Agradeço aos alunos por estarem participando, pelo meu controle aqui, a gente já passou de quase 140 alunos, então está dentro do que nós havíamos conversado, né, Bárbara, um pouquinho antes. Então vamos lá, a gente começou a gravar, falar um pouquinho da Bárbara, Bárbara de Carvalho. Ela é graduada em administração pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduada em gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos pela PUC. Tem experiência de nove anos na área de recursos humanos, atuando em processos como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e diversidade e inclusão. Em segmentos como bens de consumo, consultoria, automotivo e biotecnologia. Atualmente é especialista em talent acquisition do Centro de Tecnologia Canavieira. Bárbara, muito obrigado, Moes, uma vez por tudo. Você tem o tempo que você achar que é necessário e importante para conduzir a palestra, tá bom? Obrigada, professor Alberto, muito obrigada. Não me dá tempo, não, isso é um risco. Não, tenha liberdade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Eu queria agradecer e reforçar a conversa que eu tive com o professor mais cedo, mas agradecer a abertura, o espaço, né, de falar aí com alunos dessa conceituada universidade. A Laura, que intermediou, bem como o professor comentou, né, e todos vocês, principalmente pela confiança, né, de estar aqui, me dar esse espaço, confiar em mim esses minutos para compartilhar esse tema, que eu sei que é do interesse, né, e causa bastante preocupação, algumas noites de sono, né, e é um tema em comum aí para todo mundo. Então, para mim é um prazer, né, para mim é parte de um propósito, né, como profissional de RH, como ex-universitária, né, da mesma formação aí que vocês, em administração. Então, para mim é uma forma de retribuir um pouco, né, o que a academia fez por mim. Então, a gente vai estar junto aí, né, eu comentei com o professor que é, a minha proposta é que seja bem informal, né, então não monólogo, né, que vocês também tenham espaço, que vocês também possam falar e participar, né, porque muitos investem, inclusive, uma questão de dinheiro, de consultoria de carreira, né, pede para os pais aí essa ajuda, e a ideia é que a gente tenha nessa uma hora e meia aí uma consultoria mesmo, né, de um profissional, uma mentoria, né, acho que o melhor termo é uma mentoria, que alguém que tenha experiência, falando para alguém que não tenha experiência naquele assunto, né, e eu faço recrutamento de seleção já há muitos anos e todo santo dia, né, pelo menos de segunda a sexta, então, eu falo com muita gente, eu acho que eu consigo contribuir com dicas, com o ponto de vista do RH, ponto de vista de uma profissional dessa área de desenvolvimento. Então, o intuito é esse. Professor, posso começar com o pessoal? Fique à vontade, eu vou até fechar minha câmera aqui e o microfone, tá bom? Fique à vontade, Bárbara. Mas fique à vontade para participar também, viu, professor, por favor. Então tá, muito obrigado. Legal. Pessoal, acho que até antes de começar com o conteúdo, eu preparei alguns slides, né, mais highlights aí, que a ideia é a gente conversar, mas antes disso eu queria ouvir de vocês, assim, né, vocês já tinham o tema, vocês já tinham lido aí, pelo menos no título do convite, o que seria o assunto da palestra, da reunião, ou do chat, né, vamos chamar de chat aqui essa oportunidade de conversa, eu queria ouvir de alguns de vocês, qual que é a expectativa, o que vocês querem ouvir em relação a esse tema, né, mercado de trabalho, processo de seleção, carreira, o que vocês têm como expectativa? Acho que, ouvindo um pouquinho no começo, eu consigo calibrar ao longo aí do bate-papo e ir respondendo algumas dúvidas ou anseios de vocês. Se alguém for mais corajoso aí, quiser ligar a câmera, comentar aí a expectativa, eu acho legal, que não fica só eu aqui na imagem. Fiquem à vontade. Alguém pode comentar comigo? Qual é a principal expectativa com essa conversa? Um por vez, hein, pessoal? Queria muito essa contribuição. Imagino que vocês tenham dúvidas. Ah, meu foco é mais entender sobre o mercado, onde buscar vagas. Acho que a minha xará aqui levantou a mão, né, Bárbara? Se quiser comentar. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, eu acho que um pouco da minha dúvida, que acredito que seja de outras pessoas também, é saber, do ponto de vista do recrutador, qual seria o perfil que vocês buscam atualmente com essas mudanças que tiveram durante e depois da pandemia? O perfil da pessoa que vai fazer a entrevista, ela muda constantemente. Então, a empresa sempre está buscando novos perfis e tudo mais. E é importante para a gente saber qual é esse perfil, né? E acho que era isso mesmo. Saber o ponto de vista do recrutador. Porque, às vezes, essa é uma dúvida que a gente tem receio, né, de fazer num processo seletivo, né? Então, aqui, acredito que pode ser mais tranquilo. Que legal, Bárbara. Com certeza. Literalmente anotado aqui para a gente comentar um pouquinho. Acho que o Luiz Felipe também levantou a mão. Isso. Boa noite, Bárbara. Boa noite. Uma dúvida, assim, que sempre me veio em mente, principalmente pesquisando vagas e emprego, sempre atentando, principalmente, antes mesmo de ver quais eram as funções que eu queria fazer no serviço, dava uma olhada, um foco mais nos requisitos que a empresa precisava para a vaga em si. Então, e várias vezes acontecia de que achava que me encaixava nesses requisitos e não recebia nenhum contato da empresa. Então, eu queria saber, assim, como você tem uma certeza, saber se realmente você está nesses requisitos? Ou também, assim, se você já está no trabalho, você quer mudar para outro? Se esse fato de você estar trabalhando influencia mesmo você tendo esses requisitos ou não? Legal. Bom ponto, pode deixar, Luiz. Vamos comentar. Vinícius, você quer comentar também? A minha pergunta seria mais a questão de procurar trabalho pós-graduação, né? Que você não tem a desculpa de estágio para conseguir um emprego mais fácil. E como que é a busca, os tipos de trabalho que podem estar disponíveis para a gente, esse tipo de coisa. Para o pessoal da pós? Isso. Ah, tá bom. Tá bom. Legal. Acho que o Michel também levantou a mão. Boa noite, Bárbara, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Não é mais uma dúvida, é mais um comentário mesmo. Eu queria saber como que o entrevistador... Eu já tive uma experiência breve no RH. Tive a oportunidade de trabalhar muito bacana no departamento. É uma vez o RH sempre RH, o pessoal fala, né? É verdade. É como que o entrevistador, o recrutador, ele consegue analisar a inteligência emocional dos candidatos. Porque eu acho que é um dos pontos que mais diferencia, igual o Luiz, ele comentou que, às vezes, a pessoa preenche os requisitos básicos até os requisitos exigidos pela aquela vaga. Mas eu acho que, muitas vezes, a inteligência emocional que o recrutador, ele enxerga no candidato é um diferencial. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se tivesse oportunidade. Ah, que legal. Pode deixar. Pessoal, bons comentários e perguntas, né? A ideia é realmente calibrar, porque como o tema é muito abrangente, eu posso falar aqui várias questões. Então, a ideia é que eu seja mais assertiva possível e nas dúvidas. Mas vamos combinar já que também eu vou plotar alguns slides. Se vocês puderem confirmar. Vocês já conseguem ver? Positivo. A ideia, pessoal, é que ao longo também vão ter temas que são mais teóricos, né? Alguns temas que eu trago algumas reflexões. Mas temas também de curiosidade, tipo currículo, estrutura de uma entrevista. Então, podem ficar à vontade aí, talvez, no final de cada slide, eu puxo aí uma pergunta. Se alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa. Acho que o nosso tempo é hábil para isso. A gente vai conseguir. E a ideia, como eu comentei, é como se vocês tivessem realmente, e é, né? Literalmente, só que a gente está em grupo, batendo um papo com alguém da área. E, como eu comentei, como mentora mesmo, não que eu saiba mais que ninguém. Todo dia, como profissional de RH, a gente que aprende pode acreditar nisso. Profissionais que têm muito contato, não só RH. Profissionais que têm a questão de relacionamento interpessoal na rotina. A gente aprende todo santo dia, né? Porque o ser humano não é binário, é um ser muito incrível, né? Então, a gente aprende com uns, com os outros todos os dias. Mas eu quero trazer mesmo como mentora, bem nessa linha que vocês comentaram. Como recrutadora, o que você acha? Como eu já transitei também em outras áreas de RH, talvez eu consiga trazer outros insights em relação a desenvolvimento, a treinamento. Então, fiquem bem à vontade, né? Evitem a vergonha. Eu acho que é o momento de a gente aproveitar o momento juntos. E não tem pergunta errada, né, pessoal? Aqui a gente está sempre tentando construir um mindset. Então, deixa eu começar um pouquinho falando aqui quem sou eu, né? Quem vos fala. Eu acho que é algo muito importante para a gente criar esse rapport, né? Essa conexão aí para vocês entenderem um pouquinho da minha história também. Então, essa fotinha aí, eu era bem pequenininha, né? Visualmente, aí vocês conseguem ver. Eu nasci em Belo Horizonte, então sou mineira, né? Eu vivi minha infância até ali mais ou menos seis anos em Belo Horizonte. Então, mais ou menos na época dessa foto, eu me mudei, né? Para o interior, onde minha mãe casou de novo. Meu padraço morava ali no interior de Minas. A gente se mudou mais ou menos aí quando eu tinha seis aninhos. Essa é a minha família, né? Então, uma família aí relativamente pequena, né? Tenho uma irmã, que é oito anos, mais nova que eu. E o meu padrasto, né? Esse da foto é o meu padrasto, que me criou aí, meu melhor amigo, né? Uma pessoa super importante na minha história, na minha vida. A minha mãe, né? Que está aí na foto também. Então, uma família tipicamente, né? Brasileira aí com seus problemas. Todo mundo passa aí em casa também. Meus pais se divorciaram. Então, mas está tudo certo, né? A gente também passa por essas coisas e aprende bastante. O meu pai, ele é autônomo, sempre trabalhou por conta própria. Trabalhava com questões de agricultura. Então, eu ajudava ele desde sempre a pagar os funcionários ali da lavoura. Minha mãe é enfermeira e assistente social. Então, eu sempre tive muito envolvida, né? Eu ia no asilo, ia ali no hospital. Então, quando criança, eu convivia muito no ambiente de trabalho dos dois. E a minha cidade, em Minas, pessoal, tem 10 mil habitantes. Então, imaginem, né? Metade da cidade é parente, a outra também, né? Todo mundo se conhece. É uma cidade muito pequena. E aqui foi aquela infância, pé no chão, né? A gente jantava na casa de uma tia, almoçava na casa de outra. Os primos, todo mundo sempre junto. Então, eu tive uma infância bem interiorana. E sempre muito rodeada de pessoas, né? A família muito grande, todo mundo muito junto. Aqui é uma foto que fala bastante sobre mim também. Que não é nem uma questão de hobby. Eu acho que é mais uma questão de propósito. Eu, desde muito nova, estive envolvida em trabalho de voluntariado. Então, com uns 14 anos, assim, eu comecei a me envolver. Então, aqui é uma foto de um grupo que eu atuei muitos anos, né? Como voluntária. E é algo que, para mim, né? Cada um tem o seu ponto de vista, os seus propósitos, os seus valores. Mas que, para mim, é muito importante, né? Consegui retribuir para o terceiro setor, né? Para as ONGs, que é um segmento que sofre bastante, né? Com falta de mão de obra, falta de recurso. Então, eu gosto bastante desse tipo de trabalho. E sempre que posso, né? Desde meus 14 anos, praticamente, eu estou envolvida em algum tipo de projeto voluntário. Bem, no meio aí da minha adolescência, né? Eu terminei meu ensino médio e fiz um intercâmbio. Então, eu tive a oportunidade de ir para a Ásia. Eu morei mais de um ano na Tailândia. Foi um país que eu escolhi, né? Eu tinha muita curiosidade e admiração pela cultura asiática. Então, eu quis ir, quis emergir realmente nessa cultura e conhecer essas pessoas. Eu acho que foi uma atitude muito assertiva. Assim, eu aprendi, além de skills, né? E de idioma, essas questões. Eu aprendi muito sobre diversidade cultural, sobre diversidade e sobre pessoas, né? Aqui, um pouquinho, né? Da minha fase de universitária. Acho que foi uma das melhores fases da minha vida. Então, aquela frase que todo mundo fala para vocês. Aproveite, é a melhor fase. Vai passar. É verdade. Então, eu estudei na UFV, como o professor comentou. Fiz na Federal de Viçosa. Eu já fiz administração, o vestibular já propositalmente. Eu tentei administração e direito nos vestibulares que eu tentei. Que era um curso que eu já imaginava que eu ia me dar bem, que eu ia curtir. Principalmente, para ser algo mais generalista, mais abrangente. E tinha bastante a ver comigo, assim. Com o que eu queria ser, pelo menos o que eu imaginava lá naquela época. Então, foi uma época muito importante. E quatro anos e meio da minha vida. E aqui, uma foto que representa um pouco da minha vida profissional. Que é um assunto que a gente vai falar bastante, né? Mas para vocês saberem um pouco da minha trajetória. Eu comecei como estagiária na Nestlé, numa fábrica lá em Minas. Então, eu fiz o processo seletivo, né? Para RH. Passei na etapa, nas etapas de seleção. E comecei meu estágio nessa área de RH, na área de treinamento e desenvolvimento. Então, da Nestlé, eu fiquei seis anos. Basicamente, quase sete anos. Basicamente em RH e numa área em específico de manufatura. E depois, saída da Nestlé, fui para uma indústria química aqui em Rio Claro. Como business partner de RH, na Owens Corning. Passei pela Hyundai, né? Como talent acquisition, como sênior da área de seleção e desenvolvimento. E hoje, trabalho aí no CTC, junto com as meninas. Eu vi algumas pessoas aí. A Gabi, a Pamela, a Laura. As meninas que estagiam lá na empresa. E eu sou responsável por esses processos de talent, de diversidade e inclusão. Dentro da diretoria de RH. Então, um pouquinho aí sobre mim. Para vocês me conhecerem um pouco mais. E criarem aí essa... Entenderem quem é a Bárbara, né? E visualizarem um pouco a história de vocês na minha. Talvez a gente criar esse rapor. Não sei se vocês acharam estranho a forma que eu me apresentei. Mas está bem linkado aqui com o próximo tema que eu quero começar conversando. Eu falei bastante das minhas raízes, né? Até fiz uma apresentação um pouco diferente, né? Geralmente as pessoas vêm de trás para frente. Eu só falo da formação. As pessoas se definem como eu sou administradora. Eu sou especialista no CTC, né? Então, geralmente é esse o fluxo, né? E também não é errado. Mas eu quis trazer um pouquinho para vocês. Raízes, infância, valores, criação, crenças. Para vocês entenderem um pouco desse conceito que a gente vai conversar. Que eu ilustrei como um iceberg, né? Mas é o conceito do autoconhecimento. Eu acho muito importante, né? Vocês refletirem. A gente refletir num fórum onde a gente fala de carreira. sobre se conhecer, né? Então, trazendo lá para aquela etapa de uma entrevista, né? Pessoal, quem já participou aí vai lembrar dessa perguntinha que é super clichê. Mas me conta aí, né? Candidato X. Qual teu ponto fraco? Qual teu ponto forte? Todo recrutador ama essa pergunta. E ela vem, né? Imagino que alguns façam por fazer ou porque, né? Aprendeu assim. Mas a grande maioria, né? Entende que o sentido de uma pergunta dessa é entender autoconhecimento. Vocês conhecem, né? Tem uma outra perguntinha que é bem utilizada, né? Anotem aí. Por que você está concorrendo a essa vaga de analista fiscal aqui no CTC? Vou usar o CTC como exemplo porque é a minha realidade, né? Então, suponhamos aí que o Vinícius, que fez a pergunta, está num processo seletivo comigo lá para uma vaga do fiscal, por exemplo. E eu falo, ó, Vinícius, por que você está concorrendo a essa vaga de analista fiscal aqui no CTC? Dependendo da resposta do Vinícius, né? Do candidato, a gente vai entender realmente se houve, né? Uma reflexão sobre os propostos do Vinícius, onde ele quer chegar como carreira, o que que ele está fazendo ali no CTC e o porquê do CTC. Porque disso, né? Vocês falaram um pouco de inteligência emocional, algumas manhas, né? Vamos usar entre aspas esse termo que a gente tem. Mas disso a gente puxa várias respostas, né? Então, se você se conhece legal, autoconhecimento gera autodesenvolvimento muito mais rápido, né? Porque se eu me conheço, eu entendo o que é bom, o que é ruim e busco os meios, né? E também, legal, se a pessoa tem foco em ficar em Piracicaba, ele quer biotecnologia, ele quer uma empresa inserida no ar, opa, ele tem carreira aqui, posso contar com o Vinícius. Ou, ah, não, ele só está buscando uma oportunidade de se inserir, mas com um currículo bom desse, daqui a pouco, alguma empresa em São Paulo chama ele, algum lugar maior chama ele e ele sai. Então, com essa resposta, a gente tira várias conclusões, né? Como recrutador, eu acho que é um exercício extremamente importante de se fazer, não só pensando no processo seletivo, nós vamos falar com esse foco, mas dando um passo atrás para entender para onde vocês querem ir, né? Então, assim, antes da gente pensar no emprego, numa carreira, numa oportunidade de trabalho, quem sou eu, né? Qual oportunidade faz sentido para mim? Qual tipo de empresa faz sentido para mim? Quais são os meus valores? Existem os valores corporativos, que a gente estuda em ADM, e não é à toa que a empresa coloca os valores lá na parede, ela coloca aqueles valores na parede, no site, para as pessoas se identificarem ou não, né? Uma empresa que tem, por exemplo, um produto que eu não concordo muito, ah, uma empresa que fabrica, sei lá, fabrica cigarros, meu valor é compatível trabalhar numa empresa dessa ou não, né? Uma empresa que tem um produto mais sustentável, legal, tem a ver comigo ou não, né? Então, o autoconhecimento, pessoal, colocando aqui em etapas, né? Se eu posso trazer essas dicas, eu acho que é a dica número um. Parem e pensem, né? Quem você é, né? Onde você foi criado, quais são os seus valores, suas crenças, o que você não está afim de abrir mão, de jeito nenhum eu abro mão desse valor, né? Quais são os seus comportamentos mais intrínsecos e os mais explícitos? Quais são as suas habilidades, o que você é bom, o que o pessoal te elogia? Eu faço muito essa pergunta, geralmente eu não faço desse jeito, né? Ponto positivo, ponto negativo, eu tento dar uma introduzida assim de outra forma, mas eu geralmente vou por essa linha e faço essa pergunta assim e pasmem, né? Acreditem. Muita gente fala, ah, é um, nossa, ah, nunca parei pensar nisso, né? Então, por isso eu trouxe essa dica que eu acho que ela é extremamente valiosa para a construção de um plano de carreira. E plano de carreira, pessoal, é um termo que a gente usa dentro de RH, muito conhecido, é, né? O RH é o detentor dessa ferramenta, mas o dono somos nós. Quem faz a nossa carreira, cada um, né? Desses 140 que estão aqui, que vão construir a sua trilha, a sua carreira, tanto fora do mercado de trabalho, agora como profissionais e estudantes, quanto inseridos no mercado de trabalho. Então, ser estudante já é uma carreira, né? A gente vai falar um pouco dessa, dessa disruptura, né? Quando eu saio de uma carreira acadêmica para uma carreira profissional, né? É um momento difícil que vocês vivem, mas ser estudante já é uma carreira, né? E o dono dela são vocês, então se conheçam, né? É uma dica que eu trago aqui como primeira dica. Deixa eu tirar o quadrilhinho aqui. Eu coloquei um QR Code, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas é um dos milhares de testes de autoconhecimento que existem, né? Porque esse é um assunto que eu posso ficar aqui horas, né? Falando, mas ele é muito complexo, ele é muito amplo, é muito prazeroso a gente falar em autoconhecimento. E, de novo, é uma coisa que as pessoas não param para pensar, né? Hoje a gente vive nesse mundo acelerado, VUCA, tudo acontece, tudo na palma da mão. E as pessoas, não sei se vocês ouviram bastante isso na pandemia, ah, eu estou buscando o meu propósito, na pandemia eu me reencontrei. Porque a gente teve tempo, a gente parou de sair, a gente parou de se relacionar aí com muitas pessoas, trabalhando de casa, estudando de casa. Então, esse tempo de se encontrar, esse exercício de se reencontrar ou se descobrir, tem que ser sempre, em todas, em várias etapas, em vários momentos da nossa vida, principalmente agora. Basicamente, pessoal, posso trazer um outro exemplo prático, né? Tem algumas pesquisas que trazem, né? Alguns números, assim, e eu li uma recentemente, que 40% das pessoas saem das empresas nos primeiros seis meses. Mais de 50% desse percentual, né? Desses 40%, é porque se sentiu frustrado. Expectativa versus realidade. Eu não pesquisei mais, não fui a fundo para entender se quantos por cento está relacionado a... Fui enganado, a vaga não era exatamente aquilo que me venderam. Acontece, acontece bastante, né, pessoal? Por isso é importante, no processo seletivo, a gente ser muito curioso. Vou falar um pouco sobre isso. Mas, grande percentual, e eu tenho certeza disso, porque um dos processos que eu cuido hoje é entrevista de desligamento, as pessoas entram para uma cadeira de projetos, por exemplo, onde ela vai lidar com várias pessoas, a rotina dela é engajar pessoas, é influenciar pessoas, é entregar coisas ali toda semana, projetos desafiadores, e aí ela é tímida. Ou ela não tem uma competência de influência. Então, ela não consegue sair do lugar para não influenciar as outras pessoas. Ou porque ela não se identifica com um trabalho mais generalista, ela queria ser mais específica e só desenvolver planilha de Excel. Então, assim, na entrevista, com certeza, essa pessoa entendeu que o escopo era projetos. Onde foi o gap ali? Onde foi o problema? Muito provavelmente, ela foi na ânsia, né, legal, está num processo, vou, e não parou para pensar no que ela é feliz, no que a torna realmente realizada. É um termo que a gente ouve muito, né? E eu acho que se a gente fizesse um caminho contrário, pensasse nisso desde a academia, a gente ia ser mais assertivo. Eu entrevisto, pessoal, N, muitas pessoas que hoje têm um salário de 30 mil reais, por exemplo, e estão participando de uma vaga comigo para ganhar 12 mil reais, um exemplo hipotético. E eu falo, nossa, João, né, você vai reduzir sua renda pela metade, como assim, né? Faz sentido para você? Por que que você quer isso? E eu ouço muito, principalmente de pessoas que estão na fase adulta, ali, numa média idade, nos seus 40 anos, ali na média, que falam, Bárbara, preciso ver meu filho crescer. Ou, Bárbara, preciso trabalhar com algo que está mais relacionado ao meu propósito de vida. Eu quero ser líder de pessoas. Então, tudo bem eu ganhar menos, não tem problema. Então, assim, para que esperar 40 anos de idade, né, se a gente pode refletir desde e, então, nos conhecendo para a gente trilhar o melhor caminho ali. Então, eu coloquei esse QR Code para a gente ser um pouquinho mais profundo no tema, quem tiver curiosidade, né? Mas eu dei um Google ali, testes de avaliação, de autoconhecimento gratuitos. Tem várias ferramentas, tem vários gratuitos. Esse é bem legal, eu fiz o meu também. E é uma dica aí para vocês, exercício número um, pensarem em vocês antes de pensar em vaga, hein, pensar em trabalho, hein. Não sei se alguém tem algum comentário, pessoal, sobre esse tema. Fiquem à vontade. Ô, Bárbara. Oi. Isso daí é uma realidade bem presente, né, no nosso dia a dia. Eu vejo acontecer bastante isso. E eu acho que é interessante um ponto que você comentou, que valorizar o propósito de vida. Muitas vezes a gente acha que vai se adaptar àquela posição, a gente acha que a gente tem um mindset diferente para as atividades que vão ser atribuídas a gente, mas a gente só consegue ver na prática. Tem situações que a gente tem que passar para ver. Isso daqui realmente não é para mim. Então, às vezes, você balança, assim, se candidatar, você fala, será que vale a pena? Às vezes, pelo salário e tudo mais. Aí, quando você vive aquela posição que você está exercendo, você vê que realmente não é aquilo. Então, muitas vezes, vale a pena a pessoa, ao meu ponto de vista, tá? Vale a pena a pessoa, ela se dar essa oportunidade para ver que realmente não é aquilo que vai agregar valor para ela. Ótimo comentário. Perfeito. Eu só não vi quem falou, desculpa, que eu estou com a tela cheia. Ô, Michel, obrigada. Não, super coerente o seu comentário. Eu acho que vale a pena, sim. Principalmente, começo de carreira, tentativa e erro demais. Algumas coisas que facilitam é o que eu não estou tolerante a aceitar de jeito nenhum. O que eu não aceito. Eu, Bárbara, eu não aceito trabalhar numa empresa que passe em cima das pessoas pelos resultados. Eu não aceito. Eu posso ganhar 50 mil reais. Eu posso tentar, posso me permitir tentar. Eu já tentei, pessoal. Em algumas das minhas oportunidades, eu convivi com líderes que tinham valores diferentes dos meus. Consegui passar por isso. Mas se é uma empresa que eu conversei com pessoas lá dentro, que eu sei que tem um valor, assim, resultado acima de tudo. Que eu sei de amigos que saíram, que sofreram assédio moral. Sei lá, um exemplo hipotético, mas verdadeiro no meu caso. Talvez eu evite. Eu vou fazer o processo seletivo. Eu vou mexer bastante naquele ponto, nas minhas perguntas. E talvez se é algo que eu vou sofrer e não vou conseguir lidar, eu já declino. Mas a maioria das nossas competências, pessoal, e adaptabilidade, eu vou falar bastante disso, é uma das principais hoje, respondendo a pergunta, acho que da Bárbara, né? Falando em competências comportamentais, a competência de se adaptar é muito importante. E a gente só aprende isso na prática. Então, o Michel fez um comentário super relevante mesmo. Obrigada, Michel. E um outro ponto, pessoal, acho que, seguindo aqui no nosso racional, né? Um pensamento dois, né? Ou um exercício dois, melhor dizendo. A partir do momento que eu me conheço, eu evito aquela síndrome da Alícia, né? Vocês já devem ter ouvido falar um pouco dessa frase, né? Da história da Alícia do País das Maravilhas. Mas se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, acho que esse é um ponto hiper importante da gente pensar também, quando a gente pensa na nossa carreira, né? Se eu já me conheço, meio caminho andado, né? Pra onde agora eu quero ir? Qual que é a minha meta, né? Qual tipo de posição que eu me vejo? Qual tipo de atividade eu me identifico? Atividade ou atividades, né? Porque eu preciso, eu falei, né? Que o dono da nossa carreira somos nós. Eu preciso definir onde eu quero chegar. Porque se não, vai ser a avó da Bárbara que vai falar, Bárbara, nossa família tem uma empresa. Vem aqui cuidar da empresa, você fez a DM. E aí vai ser a avó da Bárbara que vai definir por ela. Ou vai ser o pai da Laura que vai falar, Laura, deixa a administração, vem ser advogada igual eu, faço direito. Então, o pai da Laura que vai definir. É o mercado de trabalho, é a Bárbara, a recrutadora que vai definir. Hum, esse menino, né? Ele é bom, tem inglês, tem BI, deixa eu puxar ele aqui pra finanças. Eu que vou falar pra onde você vai. Não você que vai definir o caminho que você vai percorrer até chegar na tua meta final. Então, acho que é muito importante a gente pensar um pouco em meta, né? E pensar um pouco em plano de carreira. O que a gente tá falando aqui é plano de carreira antes de falar do processo seletivo, né? Que o processo seletivo vai ser realmente uma consequência. Então, aqui, pessoal, eu trouxe ferramentas. Eu sei que tem gente de vários períodos, né? Da DM. Mas vocês já devem ter ouvido falar aí nos trabalhos, nas aulas, de algumas dessas ferramentas. Ferramenta SMART, né? Pra quem nunca ouviu falar, é uma ferramenta que a gente utiliza pra definição de objetivos. Então, metas, objetivos. O SMART é a sigla, né? Pra específico, mensurável, atingível, relevante. E no time, né? Que tem um deadline, que tem um time. Isso é muito utilizado dentro das empresas, né? No nosso mundo aí de administração, de business. E porque trazer uma ferramenta nossa, do nosso dia a dia, né? Se vocês não aprenderam logo, vocês vão estar vendo aí nas aulas. Então, eu quis trazer mais na nossa linguagem pra gente pensar como eu bolo uma estratégia e planejo meu plano de carreira. Mesmo sendo estudante. Mesmo buscando um estágio, né? Mesmo sendo entrante aí no mercado de trabalho. O primeiro ponto pra gente pensar aqui, né? A meta SMART, ela é muito clara, assim, na metodologia. Então, basicamente, eu tenho que ser muito, primeiramente, na primeira letra específica. Então, eu vou dar um exemplo, né? O pessoal que fala no começo e depois vira tudo... Exemplo, a palestra inteira, pessoal. Desculpa. Mas o Luiz Felipe, né? Que falou aqui pra gente no começo. Ele quer ser um coordenador de marketing. Ele é um cara criativo, né? Ele fez a autoavaliação dele. Ela é aquela criança que tocava os projetos. Que ficava com aquela parte de desenvolver a capa. Que desenvolvia a parte legal. Então, ele gosta de marketing. Ele acha que vai ter um futuro brilhante. Ele já fez vários cursos na disciplina de marketing. Ele adora. Então, esse é o... Especificamente, ele quer ser um coordenador de marketing. A gente sabe que pra ser um coordenador de marketing, eu tenho que traçar planos e metas que sejam... Que tornem esse plano atingível. O Luiz não vai sair de uma cadeira acadêmica direto uma cadeira de coordenação. Pode ser que aconteça. Algumas pessoas têm essa competência, né? E barra sorte, né? De conseguir um pulo tão grande. Mas, geralmente, a gente vai step by step. Então, ele vai... Ah, legal. Eu vou tentar um trainee de marketing. Nossa, lá na Nestlé tem um trainee legal a cada ano de marketing. Ah, tem umas vagas de analista júnior. Eu tenho aqui os requisitos. Eu vou tentar também os requisitos pra ser um analista júnior de marketing. Entrei na área. E aí, eu vou crescendo ali na mesma empresa ou em outras. Mas, de forma alguma, se o Luiz quer ser um coordenador de marketing, por exemplo, ele vai terminar a ADM ou deixar a ADM e fazer uma psicologia. Não faz muito sentido a formação. Pode ter alguém de marketing que é psicólogo. Tem umas áreas de marketing que vão mais pra esse lado da inteligência do consumidor. Mas, ele não vai fazer engenharia de produção. Talvez uma engenharia mecânica. Desistir da ADM pra uma engenharia mecânica. Se o foco dele é marketing. Então, por isso é tão importante a gente colocar de forma smart o nosso foco. E aí, tem pessoas que atrelam isso à lei do poder do pensamento. Tem vários métodos e formas a gente... Tem pessoas que colocam isso num quadro e visualizam todos os dias. Independente do como e da crença, é importante que a gente tenha um foco, uma meta. Porque, senão, o mercado vai escolher onde eu vou cair. A minha família vai escolher onde eu vou cair. E vocês têm que ser realmente os protagonistas da carreira de vocês. E, realmente, um time. Eu quero ser um coordenador de marketing. Eu quero atuar na área de marketing. E, em quatro anos, está ganhando uns 5 mil reais. Por que não? A gente precisa ter muito bem estabelecido isso. Esses bonequinhos representam aí uma outra ferramenta. Que eu não coloquei por completo. Porque é só metade de uma análise de SWOT. Não sei se vocês já ouviram falar. A análise fofa, né? Que é fortaleza, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, pensando só em fraquezas e fortalezas. Que é metade ali da análise SWOT. É aquilo que eu falei lá no iceberg. Se a gente já fez o nosso exercício de autoconhecimento, está mais fácil, né? O que eu sou bom? Ah, eu, Bárbara, sou boa com pessoas. Não sou tímida na medida do possível. Eu gosto de conversar. Eu sou empática. Eu tenho várias habilidades de trabalhar em equipe. De desenvolver projetos. Mas eu sou péssima em raciocínio lógico. Isso é verdade, pessoal. Não tem problema em contar essa verdade. Por quê? A importância do autoconhecimento. Porque se eu sou péssima, né? Se eu não sou boa em exatas, em raciocínio lógico. Mas o meu objetivo de carreira aqui, hipoteticamente, é ser uma PMO. Eu quero ser uma gestora de projetos. Eu quero ser uma gestora de projetos operacionais. Uma PMO. Legal. De pessoas eu já conheço. Talvez tenha que conhecer um pouquinho mais. E aí eu preciso conhecer um pouco de engenharia, gestão da qualidade, estatística. Eita, já virou um problema para mim. Então, o que eu vou fazer? Desistir? Não. Não é aquilo que o Michel falou um pouquinho. A gente tem que arriscar. Eu vou continuar tentando. Mas eu sei que para ser PMO, o skill, vou chamar de raciocínio lógico. Mas o skill em exatas ali é importante. Eu vou me desenvolver. Eu vou buscar. Eu não vou fazer gestão de pessoas. Eu vou fazer um curso de analytics. Eu vou fazer um curso que complemente o meu gap. Então, a gente ter conhecimento dos nossos gaps é muito importante. Em qualquer fase, pessoal, da nossa carreira. Também, tanto quanto numa entrevista. A gente vai falar um pouquinho o porquê. E aí essa lupa, né? Eu coloquei essa figura para representar um pouquinho da estudo de mercado. Também a gente aprende isso em ADM. Acho que em marketing tem algumas disciplinas que nos ensinam isso. Mas é puxar uma lupa mesmo. Legal. A Bárbara quer ser PMO. Que tipo de empresa tem essa cadeira? Aonde eu acho uma vaga dessa? Só em São Paulo? Ou no interior também a gente está tendo PMO? Ah, trabalhos remotos eu posso trabalhar como PMO? Deixa eu entender onde eu vou encontrar essa cadeira. Se eu já sei meus valores, o tipo de empresa que eu quero trabalhar. Eu vou também fazer esse estudo legal. A Caterpillar, por exemplo, não tem. Mas o CTC tem PMO. Legal. O CTC é uma empresa de biotecnologia. Contribui para a sustentabilidade. Tem tudo a ver com os meus valores pessoais. Então, eu vou focar nessa empresa. E essa estratégia de planejamento, né? E a gente, nós administradores, a gente faz isso com muita facilidade. É muito essencial para a gente bolar o nosso plano de ação. E, plus, né? E mais pronto para a seleção. Que é o nosso grande foco aqui. Então, acho que um exercício aí, três, né? Seria a gente bolar a nossa própria estratégia. Devagar ao longo da academia. Ao longo dos nossos cursos. Para a gente entender e ser bem assertivo ali quando for para as etapas de seleção. Então, também, né? Acho que respondendo bastante. Entrando um pouco nessas partes mais soft, né? E de percepção como recrutadora que eu posso contribuir com vocês. Vou falar em alguns momentos do bate-papo. Mas aqui eu já trago mais algumas dicas, né? A gente já falou do Smart, do meu SWOT, né? Fraqueza e Fortaleza, minha análise de mercado. Aqui são mais algumas ações que eu trago como sugestão. Para vocês estarem mais prontos, né? Porque a ideia é realmente essa. Então, são ações complementares. Primeiro ponto, né? Esteja em constante evolução. A gente cansa de ouvir falar do mundo VUCA, né? Que é algo super batido. Mas é muito real, né, pessoal? Não sei se vocês concordam. Mas realmente é tudo muito volátil. Quando a gente está no trabalho, então, vocês não fazem ideia. A gente chega de manhã com um desafio. Na hora do almoço, muda. A tarde, muda de novo. Porque o presidente recebeu um telefonema. Que o consultor, da bolsa de valores, não sei o quê. Tudo muda o tempo todo, né? E como a gente consegue corresponder a isso? Primeiro, tendo muita calma, né? Inteligência emocional. Vou tentar falar um pouco mais disso com vocês. A pedido aí do Michel. Mas, primeiro, calma. Vamos tentar exercitar a nossa inteligência emocional. A partir daí, né? Estou vendo tudo mudar o tempo todo. O que eu faço? Primeiro, não se desespera. Segundo, evolua. Um exemplo que eu posso dar. Bárbara, em inglês. Uma pergunta que eu recebo muito. Realmente, eu preciso de inglês para uma vaga de estágio? E aí, eu volto a pergunta para vocês. O que vocês acham? Nós estamos num país... Perdão, né? Num sistema capitalista, né? Totalmente, totalmente globalizado. Então, se eu falo do idioma inglês ainda, como idioma que é língua mãe, né? Que é língua padrão aí, global. O que eu faço? Vocês acham que, para estágio, eu, pelo menos, estar cursando e me garantindo um intermediário, né? Um B2 ali, caminhando para um B1. Já não é meio caminho andado. Eu não preciso mostrar que eu estou acompanhando as tendências. Hoje, a gente tem estagiário que usa o idioma dentro do CTC, né? Que faz reunião ou compila, né? Dados que vêm do nosso laboratório nos Estados Unidos. Então, assim, não é só gestor mais que tem idioma. Eu estou trazendo o inglês como um ponto. Mas a gente tem BI, né? Outras competências técnicas que estão muito em alta. Porque hoje as empresas exigem muito de nós capacidade analítica. E aí, o BI é uma forma dele, né? Uma análise, uma ferramenta de análise. Mas a gente precisa evoluir, pessoal. Não contem só com a graduação. Hoje, a gente tem INSPER, a gente tem GV. A gente tem várias... Eu não tenho conhecimento da EP. Até estava dando uma navegada no site. Mas temos grandes instituições. A própria USP com vários cursos gratuitos. Qual a desculpa, né? Agora a gente está de graça. Na palma da mão. Quero aprender sobre marketing pessoal. Employer branding. O que é isso? Deixa eu estudar. Se eu estou vendo que toda vaga que eu entro está pedindo essa bendito de BI, deixa eu me informar. Deixa eu ir atrás de um curso. Hoje, sem recurso, a gente consegue evoluir. A questão do que o mercado precisa é uma questão meio ingrata, assim, né? Porque vocês não estão dentro do mercado de trabalho, né? Mas como, basicamente, a gente vai conseguir entender? Alguém comentou de requisitos? O Luiz Felipe. O requisito fala muito sobre necessidade da empresa. Então, pessoal, dica, assim, fundamental. Entendam muito, primeiramente, sobre a empresa, né? Quem é a empresa? Para onde ela está indo? Entra no LinkedIn. Dá uma navegada nos resultados financeiros, nas metas corporativas, nos projetos de expansão. Para onde essa empresa está indo? Legal. Se eu estou... Vou trazer uma empresa. Se eu estou olhando a Unilever ali, que é uma grande empresa que contrata muitos jovens talentos, e eu estou vendo que a Unilever está abrindo fábricas e mais fábricas ali, de produtos, né? E trazendo produtos veganos. Nossa, está trazendo muito isso. Embalagens recicladas. Para onde o mercado está indo, né? O que a Unilever está nos dizendo com isso? Site institucional, LinkedIn, nos conta muito. O requisito da vaga nos conta muito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, Luiz, mais à frente. Mas o que... Nas vagas que vocês estão navegando, o que se repete? É isso que o mercado hoje está precisando, está buscando, né? Tanto comportamentais quanto técnicos, né? Competências técnicas. A adaptabilidade, né? Já falei bastante dessa competência. Até trouxe ela num plano de ação, para a gente pensar isoladamente o quanto é importante a gente ser adaptável. E por trás da adaptabilidade está uma competência que é a flexibilidade. Ela é treinável, viu, pessoal? Tem pessoas que são mais... Apresentam com mais facilidade. Aquela pessoa que abre mão da... Ah, legal, entendi seu ponto de vista. Beleza, vamos fazer. Tem pessoas que menos, né? Tem pessoas que precisam de mais prova, né? De entender melhor para confiar e se flexibilizar em relação a algum assunto. Mas se eu posso dar uma dica para vocês é... Treinem desde dentro de casa. Tentem se adaptar a uma rotina que a mãe de vocês colocou. Esposo, esposo, esposo. Que o mercado, né? Todo mundo está tendo que se flexibilizar com o preço do supermercado. Então, ah, não. Eu vou continuar comendo carne de primeira. E aí as outras contas começam a atrasar. Sua vida começa a se enrolar. Você perde em lazer, por exemplo. Então, vamos tentar. Vamos se adaptar. Vamos comprar uma outra proteína. Um outro alimento. Vem daí a adaptabilidade, viu, pessoal? A gente hoje, falando como RH, como recrutador. Aquela frase de... Eu sou assim, pronto, acabou. A gente ouvia muito isso, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, talvez. Eu ouvi bastante na minha casa, assim. Eu sou assim, quem quiser que me entenda. Que se adapte a mim. Sorry. Assim, desculpa. No mercado de trabalho isso não vai acontecer. Porque num processo... Hoje eu fiz três... Na verdade, dois processos. Eu me aprofundei bastante no dia de hoje. Pra um deles, eu tô analisando mais de 300 perfis. Então, se eu ouvi isso de alguém. Ai, sorry. Eu não falo inglês, mas a empresa que entenda. Ou se eu entender isso ao longo do processo seletivo. Desculpa. Eu tenho mais 299 pessoas pra avaliar. Então, essa frase não cola mais. E essa competência, ela é muito importante. Networking, né, pessoal? Uma outra dica pro nosso plano de ação aí. Bem prático essa. É o famoso QI, né? A gente ouve muito esse... Ah, quem indica? Tem pessoas que... Ai, eu não gosto disso. Eu quero conquistar uma vaga pelo meu próprio mérito, né? E o QI, ele não é tão ruim assim. Se bem utilizado. A gente não querer tirar proveito das pessoas, né? E se aproveitar de um relacionamento. É realmente criar uma rede. Criar uma rede de relacionamento. De troca. Que é o networking. Pra onde vocês podem começar? Bárbara, eu tô na academia. No terceiro período de administração. O que eu faço? Não conheço ninguém. LinkedIn. Se eu posso dar... Eu vou trazer um slide específico do LinkedIn. Mas se eu posso dar uma dica bem assertiva. Comece por lá. Se conectem com vários profissionais. Né? Da área que vocês estão. Administradores da academia. Porque o próprio LinkedIn vai trazendo uma rede. Vai construindo uma rede. pela inteligência artificial. E ele começa a te trazer vagas. Que tem a ver com o teu perfil. Outros perfis. Leituras. Publicações. Tudo ali através da tua rede. Então, LinkedIn. Seminários. No mundo acadêmico. Você participar de redes de iniciação científica. Essas redes de estudos. Que vocês têm dentro da universidade. Fortaleça. E dê importância, sim. Para as pessoas. As pessoas se ajudam. O recurso. O capital humano. Ele é muito solidário. Na maioria das vezes. Então, olhem para isso. E comecem. Quem não tem ainda. Pelo LinkedIn. A prática. Eu acho que é uma questão muito legal. E aqui a gente também já aproveita essa dica. Lá para o processo de seleção. Quando a gente for falar de currículo. Tá, pessoal? Estou trazendo algumas dicas e conceitos. Mas lá vai ser muito mais rápido. E fácil da gente fazer os links. Como é que eu pratico, Bárbara? Como assim? Eu estou na faculdade. Como é que eu vou fazer isso? Existe um conceito, né? Dentro da educação de adultos. Que é o 70-20-10. 70% do que adulto aprende é na prática. 20% é no relacionamento. Perguntando. Tirando dúvida. Conversando. E 10% é na teoria. Dentro da universidade. A gente tem muito forte 30% de conhecimento. Porque dentro da teoria, prática, né? Na aula ali. A gente vê, né? Os professores trazem todo o conhecimento. E relacionamento nos trabalhos. Na própria iniciação. Nas práticas, né? Vamos lá apresentar um trabalho lá na frente. Eu me relaciono em grupo. E eu pontualmente pratico, né? Quando eu coloco realmente uma apresentação. Alguma coisa que eu levo. A minha performance. A minha prática ali. Para aquela situação. Então, a gente tem situações muito pontuais. Para praticar dentro da academia. Então, e assim, Bárbara? Como eu pratico? Como assim você quer que eu tenha experiência, né? Pessoal, coloquem qualquer tipo de ação como prática. Vocês foram dar uma aula voluntária. De uma ONG de matemática. Alguém que tem aí uma habilidade de matemática. Eu estou praticando, né? Eu estou usando uma ferramenta smart. Análise SWOT. Inteligência e análise de mercado. Para pensar na minha carreira. Eu estou praticando. Eu estou praticando ferramentas. que eu aprendi na minha aula lá com o professor. Então, a prática, ela vem disso. De você ler um artigo e pegar um caderno e falar. Beleza. Hoje eu estudei sobre a importância da marca empregadora. Nananã lá no curso. Deixa eu escrever alguma coisa sobre isso. Deixa eu colocar em prática. Deixa eu entrar no meu LinkedIn. E escrever o meu ponto de vista sobre aquela aula. Pessoas vão curtir. Pessoas vão observar teu posicionamento. E você está praticando. Então, isso é muito importante. Pessoal, a gente não ficar passivo ao que a academia traz. Ao que o professor traz. Mas também colocar em prática. E tem diversas formas para isso, né? E a questão do marketing pessoal. É aquela famosa perguntinha, né? Aparece a porta, né? O que as pessoas... Como as pessoas me veem, né? Como eu me posiciono. É importante? Então, o marketing pessoal está muito atrelado às redes, né? Principalmente ao LinkedIn, quando a gente fala de trabalho. Mas existem outras formas de você trabalhar teu marketing pessoal, né? Até mesmo dentro das suas redes sociais. Então, olhem um pouquinho para você, para a tua imagem. E o que você quer externalizar sobre a sua pessoa. Não sobre o que a sociedade quer de você. Sobre o que sua família quer, né? Mas sobre o que você quer passar de mensagem, né? Então, isso é muito importante pensar na imagem de vocês. Como vocês estão se projetando ali. Para quando vocês aparecerem aí para o processo de seleção. Até aqui, pessoal. Vocês têm algum comentário? Alguma dúvida? Algum complemento? Alguma pergunta? Enfim. Bárbara, eu de novo, rapidinho. Nesse processo de conhecer ferramentas e tudo mais. Eu pergunto para você. No mercado atualizado. Compensa ser mais generalista ou especialista em processo? Porque essa era uma dúvida que eu tinha bastante, sabe? Se a pessoa foca em ser generalista. Ela sabe de tudo um pouco. Ferramentas digitais. Ela tem um mindset já diferente. Para absorver vários assuntos diferenciados. Mas se ela for também especialista. Ela conhece aquela determinada área. Aquela determinada ferramenta. Ela se destaca naquilo. Porém, ela também fica limitante, né? O que você recomenda? Qual das duas é melhor? Olha, ótima pergunta. Muito boa. Também me fiz essa pergunta vários anos da minha vida. Acho que é uma pergunta constante. Muito comum. E eu acho que a resposta, Michel, vai estar... Acho que é o Michel mesmo, né? Isso. Só para não cometer aqui a graça. A resposta, Michel, vai estar lá naquele slide da nossa... Onde a gente quer chegar. Do nosso smart, né? Porque se eu quero chegar, por exemplo... Vou trazer com profissões, tá? E com exemplos mais práticos. Mas se eu quero chegar em uma cadeira de desenvolvedora de software. Eu fiz ADM, mas fiz as minhas aulas de informática. Me encontrei. Depois fiz ciência da computação. Fiz vários cursos. Então, assim, essa é a minha praia. Eu amo programar e eu quero trabalhar com desenvolvimento de software. Um desenvolvedor de software, ele é um cara bem especialista. Um cara que quanto mais você se especializar em ferramentas, nessa área de TI como um todo, hardware, software, enfim... Melhor. Porque na hora que você for para um processo seletivo, você já está mandando super bem ali. Porque a cadeira te exige uma especificidade de formação muito grande. Por outro lado, a gente... Quando a gente se pergunta, talvez muito no começo, fala... Eu não sei exatamente para onde eu quero ir. Eu quero entrar numa empresa e quero entender se eu quero ir para uma carreira mais Y, né? Mais especialista ou mais gestão. Então, se vocês, né? Estão nessa de eu quero testar ou eu gosto de fazer de tudo um pouco. A gente de ADM já tem essa pegada. Talvez entramos em ADM por isso, né? Mas eu acho que o melhor conselho é olhar o perfil generalista. Porque para a empresa, o colaborador, né? O funcionário que ele é multifuncional, ele é muito interessante. Então, eu, por exemplo, sou de RH. Mas eu conheço de ferramentas de gestão de qualidade. TPM, de Lean Manufacturing. Porque eu trabalhei em tempo em manufatura. Então, assim... Na minha entrevista, inclusive, eu usei isso. Falei, ah, eu conheço 5W2H. Eu conheço... Nananã, nananã. Então, se várias ferramentas que para pessoas de RH ninguém nem conhece. Mas que o meu gestor viu como, ah, legal. Então, ela vai trazer um viés mais de projetos, né? Essas questões que ela usava lá na manufatura. E eu fiz muitos cursos para conseguir conhecer essas ferramentas. Então, o profissional falando como empresa que ele é multifuncional, ele é muito interessante. Mas depende, né? Aquela palavra injusta. Mas depende. Porque se o gestor está procurando um desenvolvedor de software, quanto mais bem formado naquela área, melhor. Então, acho que a resposta vai estar muito atrelada, Michel. Aonde você quer chegar? E aí, se você ainda não sabe, vamos nos capacitando, nos preparando para o que o mercado hoje pede. Com essa veia mais generalista. Até que eu entre numa empresa. E tenha a oportunidade de descobrir se eu sou Y ou se não. É que tem pessoas que já sabem isso desde o começo. E alguns cursos também. Isso é muito mais latente do que o nosso, né? Mas boa pergunta. Bom ponto. Perfeito, Bárbara. É que muitas vezes na entrevista a gente teria um case maior, né? Sendo generalista, conhecimento em ferramentas, você já consegue até puxar o entrevistador para o seu lado também. Você tem um monte de ferramenta, né? Eu falo que curso, capacitação, formação como um todo, são ferramentas, né? Tipo um cinturão de eletricista, né? Imagina aqueles cinturões de ferramentas ali, que o cara tira uma chave de fenda, tira um... Depende, né? Então, a nossa formação, os nossos cursos, a gente tem que continuar, né? Lembra lá da evolução constante. Foi a primeira dica que eu trouxe. Porque eu, por exemplo, eu tenho uns cursos, gente, que eu nunca usei. O próprio idioma, eu tenho tailandês. Eu nunca usei tailandês em minha vida. Nunca. Mas em alguns momentos, em processo... A não ser lá, né? Mas em alguns momentos de processo seletivo, eu comento sobre idiomas. O que eu falo? Do processo de aprendizagem. Como eu aprendi? Então, ô, legal. Essa menina tem essa tática de aprender aquela, né? Aprendeu em tantos meses. Então, eu uso essa ferramenta tailandês ao meu favor, quando cabe no processo seletivo. Mas pra falar de outras coisas. Mas eu nunca usei, né? Então, eu posso fazer um curso de... Eu faço bastante esses cursinhos online sobre pessoas. Eu gosto bastante de me capacitar sobre isso. Então, ah, psicologia cognitiva. Tipo, eu nunca usei isso. Eu não sou psicóloga. Mas em algum momento, eu tiro aquela ferramenta e lembro ali de um comentário de um candidato, de um gestor que eu tô trabalhando no desenvolvimento. E eu consigo usar aquele conhecimento. Então, com certeza, né? Vocês que estão nessa fase de estudar e se preparar, olhar pro mercado. Eu vou trazer um slide de dicas, mas a gente conversa juntos. Mas o que que tá mais em alta? E tentar fazer esses cursinhos. Não necessariamente tudo se resume em curso, né, pessoal? Assistir uma live, ler o material sobre. Só pra você conseguir, como o Michel, né, trouxe um termo bem legal. Trazer o recrutador pra você. Você dominar aquele assunto. Falar, ah, li uma reportagem ali na Estué sobre isso mesmo. Eu vi, consegui dar aquela opinião. É muito legal. Então, a gente acompanhar esse VUCA, né? E, de forma geral, um funcionário que é multifuncional, multi-skills, ele é muito interessante pras empresas, né? Então, vamos continuar pensando nisso aí pra gente se preparar sempre pro mercado. Obrigada, viu, Michel, pelo comentário. Eu que agradeço, Bárbara. E aí, pessoal, aqui eu entro em questões mais práticas, né? Mas o que a gente falou até aqui, eu acho que era de extrema relevância, né? Porque, com certeza, vocês já estão pensando bastante, né? Em temas que vão fazer a diferença pro teu processo seletivo ser bem sucedido, né? Então, uma coisa que eu tenho mais pavor, assim, vou usar um termo forte, e até um pouco de compaixão, sabe? Daquele candidato perdido. Eu falo, meu Deus, aquele candidato que chega, não se conhece, não consegue responder aquela perguntinha clichê de fortalezas e fraquezas. Não sabe falar sobre a empresa que ele tá tentando concorrer a uma vaga, não sabe nem o que ele tá fazendo ali, não sabe onde ele quer chegar. São perguntinhas muito comuns a gente fazer. Esse tipo de candidato, né? De potencial candidato, eu desejo muito que vocês, 140 e quem a gente conseguir atingir aqui com esse bate-papo, não seja, não configure esse perfil nunca mais, né? Se já fizeram ou nunca, né? Quando forem pros próximos processos. Porque todas essas ferramentas, ferramentas, dicas que eu trouxe, vai te trazer algo que é muito importante para o processo seletivo, pessoal. Segurança, né? Vocês têm que chegar ali, chegar chegando, né? Vamos usar um termo popular, mas realmente chegar chegando, chegar sabendo o que eu tô fazendo ali, chegar dominando alguns assuntos, né? Tentando trazer o recrutador pra mim, envolvendo aquelas pessoas, e só me conhecendo, sabendo onde eu quero chegar, dos meus propósitos, meus objetivos, tudo isso que a gente falou nos slides anteriores, que a gente vai ter sucesso. Então, acho que valia a pena gastar, né? Investir esse tempo aí nesses slides anteriores. E nesses próximos, eu trago um pouquinho mais de prática, né? Dicas, vamos construir junto, pessoal. Aqui é mais prático, então perguntem, né? De novo, eu não tenho toda, é toda a razão, né? É só uma profissional. Acho que se a gente trazer uma recrutadora aqui, vai falar coisas parecidas, coisas diferentes, coisas complementares. Mas, o que eu vou tentar trazer pra vocês é um senso comum, né? O que geralmente a gente de RH comenta, né? Aqui, umas com as outras, nos grupos, nas nossas pós-graduações e cursos, sobre esse fluxo de seleção. Então, a gente vai falar um pouco de currículo, busca de vagas, a preparação pro processo em si, rede, né? A gente volta nesse assunto de networking. A gente fazer uma autoavaliação, um retroalimentar o nosso processo, né? O feedback constante dos nossos processos de seleção e a questão de aprender com o não, né? Que é se reinventar e se redescobrir a cada processo seletivo que a gente passar. Tá? Então, essa é a proposta aí para os próximos slides. Currículo, pessoal, é tão complexo, né? Vez do nome, tem gente que fala, eu uso o currículo vital, eu uso o currículo, eu uso o CV. Então, é um assunto super... É bem banal, né? Vamos dizer assim, a gente meio que deixa isso para o lado. Aí, quando aparece uma vaga, a gente, meu Deus, eu preciso mandar o currículo até amanhã, né? E eu acho que esse é um exercício perigoso, né? Quando a gente não tem uma disciplina em olhar para esse documento. Currículo é um documento, onde tudo que eu estou falando ali, eu afirmo e eu confirmo que é verdade. E eu já tive casos pessoais lamentáveis, assim, de pessoal, da pessoa entrar na empresa e, do nada, a gente vê que não tinha aquilo. Pior, né? Tive um caso recente de uma pessoa que afirmou ter uma formação no currículo. Quando, lá no final, a pessoa foi escolhida, era um bom candidato, a gente pediu alguns documentos. Um deles exigia uma documentação de comprovação de conclusão de curso, né? E tal. E a pessoa não enviou. Quando a pessoa não enviou, eu fui, né? Contei, liguei, tentei entender, tentei ajudar. No final das contas, a pessoa me contou que tinha trancado. E sem aquela formação, não dava para seguir. Ou seja, a pessoa queimou uma mega oportunidade, a empresa, né? Dedicou um tempo de seleção, o gestor ficou super frustrado. Então, tenham em mente a primeira dica. É um documento. Tudo que está ali tem que ser verdade. Tudo que está escrito, o pessoal tem que ser comprovado. Se eu tenho inglês, a recrutadora pode virar e falar assim, let's turn our interview in English now. Imagina, você está uma avançada, então bora continuar em inglês? Você não entendeu nem o que ela falou? Então, assim, muito cuidado com todo o conteúdo que está lá no teu currículo. E aí, eu, profissional, empregada, estou super contente na minha empresa, eu tenho uma disciplina de olhar para o meu currículo. pelo menos a cada dois, três meses, eu entro no meu CV e atualizo. Porque muda muito, né? A volatilidade lá, a gente se preparar para o mercado, a gente está se atualizando. Então, opa, fiz um curso aqui, super legal, eu entro lá e atualizo. Então, tem que ser um documento vivo. Mas, para aqueles que estão em fase de construção, né? Acho que essas dicas são bem valiosas. Ou para alguém que quer revisar mesmo o documento. O que que acontece, né, pessoal? Falando como recrutadora aqui um pouquinho mais entregando para vocês um pouco ouro, né? A inteligência artificial hoje manda nos passagens de seleção, tá? Então, eu tenho ali 800 inscritos, eu digito alguns termos, né, pela aquela busca, é uma busca que a gente faz entre chaves, eu esqueci agora, entre parênteses, perdão, eu esqueci agora o termo, boliana, acho que é, mas para não falar besteira aqui, que a gente faz uma busca entre chaves, existe toda uma forma de você estruturar, independente da ferramenta, do ATS, Vargas, Cato, LinkedIn, é tudo mesmo racional por trás da inteligência artificial, eu coloco algumas palavras-chaves e aí vem de 800, vem de 100, legal, então eu vou analisar 100 currículos e não mais 800. Quais são essas palavras-chaves? Muito linkadas aos requisitos, né, então, até respondendo um pouquinho a pergunta do Luiz, né, os requisitos, tem empresa, Luiz, que peca um pouco nisso, tá? Então, não duvido que tenha acontecido realmente com você, assim, ensino superior cursando, pacote office avançado, bom relacionamento interpessoal, inglês intermediário, tem esses quatro requisitos, você manda o currículo, você não é escolhido. Então, assim, como assim? Então, eu atribuo alguns erros, tá? Eu acho que o principal deles é na comunicação da própria empresa, porque, quando a gente faz alinhamento de perfil, o gestor nos dá muito mais informações, nas nossas posições, por exemplo, dentro do CTC, os meus requisitos, é grandão, assim, a minha parte de requisito, porque tem lá, você precisa conhecer a análise e tal, conhecer de Scrum, conhecer de nananã, eu tento colocar o mais transparente possível, porque são essas palavrinhas que a gente coloca na busca do currículo. Então, se eu coloquei lá pra vaga que o Luiz concorreu Scrum, mas eu não pus um requisito, como é que o Luiz sabe? Até se vale a pena ele se candidatar, ele não tem um curso de Scrum, e aí? Então, tem muito isso, viu Luiz? Respondendo a sua pergunta, muitas das vezes, a gente não é chamado pra uma vaga, porque o próprio requisito da empresa lá dentro, não tá muito claro, e aí eu me escrevo, e aí eu não tenho o requisito que eles querem, porque eu nem sei o que eles querem, né? Então, acontece com frequência, acontece bastante, né? Acho que do outro lado tá a nossa parte, realmente dedicar, tem empresas que colocam muito no descritivo da vaga, fazem um textão, assim, aqui no começo, então é essa posição, tem o desafio de blá, 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 e ali tem muitos requisitos que estão intrínsecos, ou até explícitos mesmo no texto, e aí lá no requisito, eles colocam o que é bem básico mesmo, mínimo, é o mínimo pra aquela posição, tem muito recrutador que, ah, deixa eu pôr o que é mínimo, depois eu avalio quem vem, se tem os outros requisitos. Então, também, né, vamos pegar o nosso 50% de responsabilidade, de ler muito atentamente a vaga, né, se você leu muito atentamente a vaga, no texto, nos requisitos, né, todo o texto ali, de cima e embaixo eu li, e eu tenho os requisitos, mesmo assim, não fui chamado, pode acontecer de ter essas questões, de estar muito intrínseco, o que a empresa precisa, eles não explicaram, e você, infelizmente, naquele momento, não tinha aquele requisito. E a dica é, continue tentando, né, continue buscando, principalmente, empresas que colocam muito mais as claras do que precisa, porque o contato com o recrutador, nesse primeiro momento, ele é quase impossível, né, pessoal, a não ser que seja uma empresa pequena, pra você perguntar, realmente, o que precisa. Se você conhecer alguém dentro da empresa, bem legal, né, estamos falando do networking, nossa, dá uma fuçada lá, você tenta descobrir o que precisa pra aquela cadeia, e a pessoa que tá ali dentro, né, ela pode fazer esse intermédio, né, acontece bastante, pro pessoal, do próprio, tem muitos colaboradores do CTC que me perguntam, Bárbara, você tem uma vaga tal, precisa mesmo de ter, ó, a B ativa? Precisa, precisa, precisa mesmo, tá lá, né, então eu sei que a pessoa tá perguntando pra contar pra alguém, e legal, então tem esses pontos, viu, Luiz, ou ler com mais atenção, ou a empresa que não deu tanta atenção e detalhe na comunicação escrita ali, né, e aí, acho que você ia comentar, desculpa, e aí, desculpa, só uma dúvida, desculpa cortar, só a fala. Não, fica bom, caralho, vamos lá. É, assim, umas situações que eu já me passei, principalmente agora, na pandemia, que tá bem complicado de, de conseguir alguma coisa, atrelado também a essas questões, principalmente, que eu vejo de requisito, é o que eu venho pensando, assim, principalmente por conta dessa situação que a gente tá, de as vagas estarem bem escassas, você achar uma coisa que te, assim, agrada, você ser chamado, mas aí vai a, eu acho que, acredito que seja, eu não tenho essa certeza, se você puder me confirmar que toda empresa tem que ser, é exigido que tenha os três meses de, supor, de experiência, mas você não tem a garantia que depois você vai continuar nessa empresa, mais vale por enquanto nesse período que a gente tá, se manter ou num emprego que você sabe que é fixo, ou arriscar uma, alguma coisa melhor? É, boa, boa pergunta, assim, eu acho que, ainda bem, eu tô observando que a gente, o mercado vem aquecendo, né, acho que nos últimos dois meses eu venho observando o volume de vagas, até dentro da própria empresa que eu trabalho, então, acho que as empresas estão começando, sair daquela crise, né, que foi bem crítica do coronavírus, então, a gente tá vendo esse momento, mas é sempre muito arriscado, né, e é sempre uma decisão muito difícil trocar o certo pelo duvidoso, né, porque é bem isso, independente do tempo de experiência, até respondendo a sua pergunta, existe uma modalidade de CLT, né, o período de experiência, e depois a pessoa converte o contrato a, a contrato por prazo indeterminado, mas muitas empresas, a grande maioria, não é aquela empresa que pratica isso, né, ó, três meses eu te vigiando, a maioria converte automaticamente ali, no CTC, por exemplo, a gente tem uma prática de fazer um feedback antes do período terminar, pra entender se tá legal, se a pessoa gostou, se o gestor gostou da pessoa, mas é bem assim, hoje as empresas, né, as médias e as grandes, tem um processo mais automatizado, é só mais uma questão de contrato, de modalidade de contrato, que é de risco, porém, né, eu acho que no processo seletivo, durante as entrevistas, vale muito a pena você perguntar, então assim, olha, tô numa vaga, eu escuto muito isso, meu pessoal, e eu não me importo de forma alguma em responder isso, então assim, tô numa vaga efetiva, Bárbara, só que essa oportunidade aí no CTC é legal, é bem o que eu quero fazer, vai me trazer desafios, é uma remuneração boa, então assim, tem alguma chance, várias pessoas perguntam, de eu trocar isso por aquilo, e não dá certo, né, minha resposta é sempre muito transparente, olha, da nossa parte, a gente vai fazer acontecer, a gente quer que dê certo, você pode não se adaptar, né, você pode não conseguir se adaptar às questões técnicas, e ter uma questão de performance, que comprometa você continuar, mas as chances são muito remotas, né, então, nada mais, é, acho que coerente você perguntar, na própria entrevista, porque tem pessoas, vagas mais operacionais, empresas contratam de grande volume, que levam a essa parte do prazo determinado, de forma muito mais rigorosa, sabe, ah, pode ser que sim, não sei se a gente vai ficar com você, tem empresas que usam a mão de obra determinada, até como um projeto, o que eu não acho muito legal, tipo, entra, faz o projeto, depois a gente vê se continua ou não, sabe, então, tenta entender bem o cenário, mas se é uma empresa idona, que o RH, a gente falou, quer fazer acontecer, você é a pessoa, eu acho que vale muito a pena arriscar, porque você tem aquela tua meta smart, mas você tem teu foco lá, você tem onde você quer chegar, e se essa vaga, ela é muito mais coerente, vai te acelerar, né, a chegar nesse objetivo, acho que faz muito sentido, mas tenha segurança, né, onde você está pisando, pergunte para a recrutadora, qual que é essa modalidade aí, qual que é o meu risco nesse período de experiência, né, falando de forma geral, não é muito grande, mas depende muito da empresa, e de como ela quer usar aquela posição, né, aquela função, mas perguntem, não tenham vergonha de perguntar para a gente, para o pessoal recrutador, assim, eu falo por mim, né, mas acho que a grande maioria, é uma raça que fala muito, a gente fala muito, muito o dia inteiro, e a gente gosta de quando a gente vai a candidatos que perguntam, que questionam, que fazem perguntas inteligentes, a gente para um pouco de falar, né, deixa a pessoa falar um pouco, e é bem legal, a gente sai até um pouco da rotina, porque não é muito comum, candidato ser participativo, então perguntem, tomem cuidado no tom, né, para não parecer coisas que não são ali, não está a colocação, mas perguntem, e aí, bom ponto, viu Luiz, obrigada, e aí voltando aqui um pouquinho para a questão do currículo, pessoal, como a gente lê, né, primeiro já dê a dica da inteligência artificial, então tentem ser bem específicos, né, eu acho que é muito importante essa dica de, primeiro, acho que dica número um, número dois, eu falei da idoneidade das informações, acho que a primeira dica é a mais importante, não mintam no currículo, e a segunda é, entendam que adaptabilidade, né, vocês têm que se adaptar de vaga para vaga, então eu tenho um currículo, mas se vocês olharem aqui no meu computador, eu tenho várias versões, porque quando eu fui me inscrever para o CTC, eu adaptei, né, quando eu me inscrevi lá atrás para a Hyundai, eu adaptei, porque eu entrei nos requisitos e li, então, o objetivo, né, aqui no ponto dois, ele tem que estar bem atrelado àquela posição, né, Alice, a recrutadora já vai falar, legal, a gente não tem uma Alice aqui, ela sabe para onde ir, porque meu objetivo é me posicionar como uma PMO, dentro dessa renomada empresa, exercendo os meus, então assim, eu sei onde eu quero ir, né, então aqui é bem importante, pode ser um objetivo mais genérico, para o pessoal não ter problema, mas a gente precisa olhar, ah, eu tenho 15 cursos, eu preciso pôr 15 cursos, não, eu vou pôr os cursos que a empresa está pedindo lá, né, naqueles requisitos, não preciso colocar todos para ficar aquele currículo de três páginas, né, e aí quando a gente passa dessa etapa de inteligência artificial, a gente vem para análise, mas, tete a tete, né, recrutador currículo, a gente basicamente, né, não tem muita regra na questão de tamanho, de fonte ideal, não existe muito isso, que existe a coerência de informação, enquanto a gente conseguir ser sucinto, porque realmente, um currículo de quatro páginas, eu já peguei, imaginem que eu tenho que analisar 100, né, então a chance de eu bater o olho só próximo é grande, então acho que uma terceira dica, pensando em documento em si, é a gente ser sucinto, tentar enxugar as nossas informações, não esquecer as qualificações que são, resumidamente, as qualificações que são importantes, para aquela posição, eu tenho curso de bordado, não está fazendo sentido eu colocar um curso de bordado em uma cadeira de PMO, não preciso pôr, né, porque eu preciso enxugar, as minhas experiências, né, vamos caprichar sobre as minhas experiências, então caprichar é, trabalho voluntário com crianças na ONG e tal, tracinho, dava aula de tal, fazia atividades lúdicas, tarará, sabe exatamente ali o que eu fazia, né, mas de forma resumida, para eu entender o que é ser voluntária, ah, legal, o seu voluntário, ele dava aula nisso e nisso, nossa, que legal, ele tem a habilidade de ensinar a pessoa, então é um tracinho e um resuminho que a gente fazia, ajuda muito, quem põe só cargo, fica um pouco difícil de entender, né, como recrutadora, cargo, barra experiência, o que que exatamente você fazer ali, porque se eu coloco, imaginem o meu cargo, né, pessoal, eu sou responsável por talent acquisition, diversidade de inclusão e desenvolvimento de jovens talentos, isso é factível de interpretação de N formas, então é importante eu desmembrar isso, né, e colocar ali mais ou menos o que eu faço, para realmente a recrutadora entender, e aí uma dica também muito importante para vocês revisarem o documento é detalhe, português, fonte, alinhamento, isso é muito importante, pessoal, que é, lembra da primeira imagem que fica? A minha primeira imagem de vocês é o currículo, então se eu pego um currículo que começa com a Arial, termina em uma fonte grandona, tem um itálico, tem um negrito no meio do caminho, não está conversando, e super desalinhado, o que que eu, ser humano, né, eu e vocês também vão imaginar, é, nossa, a pessoa desorganizada, não organizou nenhum documento para me mandar, é muito natural que esses bias inconscientes, esses pensamentos de preconceito, isso é preconceito, posso estar julgando completamente errado, pode ser o computador da pessoa que pifou, pode ser a mãe da pessoa que editou e mandou, porque a pessoa estava em viagem, sem internet, não sei, eu não sei, né, então justamente isso é importante a gente ter coerência, nas informações, linearidade, né, preocupar com aquela questão da linha do tempo, que é uma dúvida frequente, eu vou do mais novo para o mais velho, do mais velho para o mais novo, então geralmente eu começo do meu atual, do mais recente para o mais antigo, então ter essa linearidade, porque o currículo é a minha primeira impressão. Hoje não se usa muito mais foto, mas também não é regra, né, o que acontece muito hoje é a questão de recrutamento a cegas, até nessa linha de diversidade e inclusão, não me interessa como você é, né, se você é branco, preto, gordo, magro, alto, baixo, então tem empresa que, tem muitas empresas que estão indo nessa linha, então não precisem colocar foto, acho que não é necessário, assim como os dados iniciais e pessoais, ali é bem o necessário, evitem documentos, por causa da lei geral de proteção de dados, né, não precisa pôr RG, CPF, é nome onde você mora, um telefone, o outro ali, por favor, o outro de recado, né, porque isso é um erro, muita gente só põe o teu, e aí a gente não consegue ligar, e é uma, duas vezes, a gente vai desistir, né, e-mail, o teu link do LinkedIn, então, abusem, assim, dessas informações que são bem assertivas, o resto a gente deixa para o momento de entrevista. Eu acho que é o básico de um currículo, assim, né, tem vários sites, pessoal, pessoal que ensina como construir, mas aquilo que eu comentei, na minha opinião, a melhor forma de construir o currículo é pedindo um, dois, três amigos, o currículo deles, amigos que já passaram no processo seletivo, que tiveram, né, foram bem sucedidos na etapa de triagem, olhem esses currículos e entendam qual é o melhor modelo para você, que te agrada, né, o que eu trouxe aqui, acho que são diquinhas, mais de quem está do outro lado lendo, mas não existe um padrão de construção, né, geralmente não tem foto, geralmente os dados não vão, coisas confidenciais, o teu nome, né, não usa muito escrever currículo grandão, é o teu nome grandão, e aí as outras subetapas ali de um currículo convencional. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre currículo, algo que quer compartilhar? Eu tenho uma dúvida em relação ao modelo do currículo, eu já ouvi pessoas falarem que aquele modelo tradicional, ele já ficou meio ultrapassado, e que o melhor seria opções mais criativas, ou mais sucintas, enfim, mais criativas, vamos dizer, e também já ouvi pessoas falarem isso tudo no LinkedIn, que eu vejo o pessoal discutindo sobre, né, e eu vejo muitas pessoas falando também que, na verdade, não, esses modelos do Canva, por exemplo, são bonitos, mas não são práticos, porque vai dificultar mais ainda o processo de seleção, e também os programas de inteligência artificial, não consegue captar as informações do currículo, porque tem uma fonte muito, assim, diferente, então, assim, eu não sei, porque eu já adaptei das duas formas do meu currículo, tanto o tradicional quanto o Canva, e eu gosto dos modelos do Canva, que são mais atrativos, né, vamos dizer assim, só que, se for parar para pensar, se ele for menos prático, ele não serve, então, né, eu não sei qual seria o melhor modelo, assim. Boa pergunta, é a Bárbara que está falando? Isso. Obrigada, Bárbara, boa pergunta, então, eu concordo com a sua segunda colocação, porque a gente tem, o sistema de recrutamento e seleção, ele chama ATS, né, a sigla, então, existem vários, desde o próprio SAP, vagas.com, né, então, a gente, empresa, a gente tem licenças, que a gente usa para uma outra finalidade, que é realmente triar, mandar entrevistas, conversar com o candidato, isso chama ATS, né, para quem não conhece a ferramenta, então, esses ATS, eles têm várias linguagens, né, de programação, essas questões que eu não entendo muito de TI, mas, e são vários, né, então, por exemplo, o SAP, eu sei que não é Canvas, justamente por questão de fonte, né, essas fontes que são areal, essas que são mais comuns, ele tem na programação dele lá, mas essas que são muito diferentes, né, design, tem o Canvas que tem imagem, que o pessoal, eu já vi um currículo que era uma árvore, aí, tinha umas partezinhas da árvore, assim, que compunham a trajetória da pessoa, era bem bonito, inclusive, mas a inteligência artificial, em alguns ATS, não consegue ler, realmente, os mais avançados, que aí, consequentemente, são mais caros, né, nem toda empresa tem, já conseguem fazer leitura desses sistemas, né, como o Canvas, por exemplo, tem outros também, tem alguns online, então, a minha dica, pessoal, assim, de coração, é, vamos pelo básico, a não ser que vocês estejam num processo, por exemplo, eu já fiz várias vagas em empresas anteriores, de marketing, do pessoal de design, então, aí, sim, vinha um currículo super legal, assim, uma vez eu peguei um currículo de uma menina de design, design gráfico, né, esse pessoal criativo, que eu nunca esqueci, assim, era lindo o currículo, parecia realmente um trabalho de pôr em quadro, para vagas fazia muito sentido, chegou via e-mail, porque era o e-mail da empresa, para a vaga fazia todo sentido, eu já entendi ali que a pessoa era criativa e dominava as ferramentas, né, mas quando a gente fala hoje no que é mais usual, que é a internet, né, são as vagas online, eu iria pelo trivial, Bárbara, eu teria um, assim como você, duas versões, legal, estou numa empresa menor, uma vaga mais de trainee, mais jovem, uma pegada que eu posso abusar um pouco da criatividade, eu mando essa versão, mas principalmente para a internet, eu vou pelo básico, pelo modelo trivial, justamente pela inteligência artificial, e alguns recrutadores mais conservadores, né, que vai olhar aquilo e falar, nossa, que fonte é essa, não estou conseguindo ler, tem também, né, esse pessoal um pouquinho mais old school, que também curte o básico, então, o básico, eu acho que a gente não erra, viu, Bárbara, e ajuda também a inteligência artificial, e na outra ponta. Obrigada, era disso que eu precisava saber, para entender, né, se era um bom caminho ou não, mas então, é isso, então, obrigada. Imagina, acho que era dúvida de outras pessoas mesmo, eu já vi bastante, pessoal, o candidato que coloca um QR Code, até um recurso que eu estou usando aqui na apresentação, e aí colocava assim, LinkedIn, aí era um QR Code, formação, era um QR Code, patentes, né, trabalho de iniciação científica, era um QR Code, o currículo da pessoa inteira era um QR Code, aí olha a trabalheira, eu estava no meu computador, eu tinha que ficar pegando meu celular, para pôr ali, ler, e assim, nada usual, é que o currículo da pessoa era muito bom, fiz questão de abrir, porque eu achei curioso, mas, numa inteligência artificial, ele não tinha nem passado, é que foi um currículo de indicação, então, assim, vamos pelo básico, eu acho que não tem erro mesmo, vai ser, vai ser mais eficaz. Legal, Bárbara, obrigada pela pergunta, acho que, com certeza, era a pergunta de outros. Outro tema, pessoal, esse slide é mais rapidinho, mas eu acho que, com certeza, eu posso estar chovendo aqui no molhado, para algumas pessoas, principalmente, quem está mais ativo na busca, mas vamos pensar lá, né, no nosso plano de ação, e não vamos contar com a sorte, a gente precisa buscar oportunidades de trabalho, né, então, aqui são alguns sites, os bem utilizados pelas empresas, o vagas.com é muito utilizado, o Cato, né, que tem uma modalidade que é gratuita, inclusive para o candidato, o Indeed, o Indeed é bastante utilizado em algumas regiões do Brasil, Infojobs, para alguns níveis de vagas de entrada, é um site bem legal, temos as consultorias, temos as consultorias, não vamos esquecer deles, né, o pessoal de Headhunter, que também divulga lá, no site deles, as vagas, coloquei algumas aqui, que eu lembrei de cabeça, a Deco, Michael Page, Robert Health, tem N, né, no Brasil, a gente tem várias consultorias, super boas, né, empresas idôneas, de bom trabalho, então nesse slide a dica é, faça de buscar uma vaga, um emprego, já é um trabalho de vocês, a partir de hoje, buscar uma oportunidade, criem alertas, vou entrar lá no LinkedIn, empresas de Piracicaba, quero trabalhar no CTC, já ponho o alerta lá, CTC, sempre que abrir vaga do CTC, vai chegar lá no teu LinkedIn te avisando, mesma coisa, vagas, Cato, Bárbara, eu já sei, quatro empresas, que são empresas que eu quero trabalhar, eu fiz meu smart, né, eu tenho meu foco, eu tenho total fit com aquela crença ali, daquela empresa, aqueles valores, então eu quero trabalhar lá, legal, entra no site da empresa, com frequência, faça da busca de vagas o emprego, né, então entre lá sempre, porque senão daqui a pouco vocês vão descobrir que a Laura aí da classe de vocês, conseguiu uma vaga super boa no CTC, e vocês nem ficaram sabendo, será por quê, né, a gente tem que buscar, então eu acho que é um slide simples, mas a mensagem é bem eficaz, assim, porque às vezes a gente fica muito na passividade, e realmente a gente precisa buscar o nosso objetivo, é nosso, né, não é de mais ninguém, eu tenho uma chefe que me contava um caso tão interessante, que eu levei para mim, assim, com essa questão de buscar vagas, quando eu, ela era minha gestora, quando eu entrei no estágio na Nestlé, e ela foi me contar, né, a gente era bem amigas, assim, foi me contar como ela entrou, e ela falou que tinha mandado 37 currículos para o Mauro, que era o nosso diretor, né, antes dela, ela mandou 37 currículos, imagine só, né, uma pessoa, naquela época ainda era papel lá na porta da fábrica, 37 vezes aquele mesmo papel, então, assim, ela fez de buscar uma vaga na Nestlé, um emprego, e conseguiu, né, então, resiliência acima de tudo, mas disciplina nessa questão das buscas, né, então, aqui é mais um highlight de algumas, de algumas ferramentas e sites, que são bastante utilizados por nós, recrutadores. Aqui, a gente vai para uma questão prática, né, das etapas de seleção, e aí, fiquem à vontade também para comentar, né, coloquei aí em três principais etapas, e aí, pessoal, depende, tá, depende da empresa, depende da vaga, depende do processo seletivo, eu, né, particularmente falando, tem etapas que eu fecho, desculpa, tem processos que eu fecho em duas etapas, tem processo que eu tenho cinco etapas, depende muito da vaga, né, e da própria filosofia de seleção da empresa. Então, eu trouxe aqui etapas que são mais comuns, né, começando pela entrevista inicial, e aí, essa frase, pessoal, tenham, por favor, em mente sempre, né, a primeira impressão é que fica, se você mandou o teu currículo pra vários lugares, e seu telefone tá tocando de números que você não conhece, por mais que a gente receba, né, todo dia, 20 ligações no mínimo aí das telefônicas, né, vamos atender com carinho, porque o RH pode estar lá do outro lado, e aí, vocês podem estar assim, nossa, como assim, não acontece, pessoal, acontece pelo menos uma vez por dia comigo, de eu ligar e falar, oi, tudo bem, quem fala? E aí, eu ouvi do outro lado, quem você quer falar? Então, aqui é pra uma oportunidade de trabalho, aqui é a Bárbara, eu tô falando do CTC, oi, Bárbara, né, a pessoa já na hora, ops, fiz uma besteira aqui, então, se vocês estão em processos seletivos, tomem cuidado nesse primeiro approach, nessa entrevista, eu chamei de entrevista, mas é um contato inicial, né, que geralmente acontece, ou pela consultoria, ou pelo RH, né, que, assim, a primeira impressão que a gente vai passar ali, é extremamente importante, desde o momento que eu atendo o telefone, atendi o telefone bem, né, tô ali conversando com o RH, tenha um storytelling na cabeça, né, esse termo em inglês, mas é uma historinha mesmo, uma historinha contada, porque geralmente as ligações são mais rápidas, né, uma hora, quarenta minutos, meia hora, geralmente, então, aproveite aquela chamada telefônica, pessoal, ao seu favor, então, assim, não é o momento de, talvez, perguntar tanto, a não ser que no final você use ele, ó, deixa eu tirar algumas dúvidas, né, geralmente nós, recrutadores, a gente abre esse espaço, mas é o momento de você, literalmente, vender o teu peixe, então, você já fez teu iceberg, você já fez seu smart, você já sabe onde você já quer chegar, você conhece, né, puxou a lupinha ali, já conhece a empresa, agora me fala o que eu quero aqui como recrutadora, né, então, essa abordagem, ela é muito importante, eu acho que para vocês estarem mais preparados, para atender bem esse contato inicial, é montar esse storytelling ali na cabeça, do porquê essa vaga, o curso que vocês fazem, experiência, sabe, ter o currículo, de forma resumida na cabeça, e colocar coisas que no currículo não tem como colocar, desde uma entonação, de uma empolgação em contar de um projeto, de um desafio, ali que o escrito não consegue passar essas emoções, então, é bem importante esse contato inicial, pessoal, a gente, realmente no processo seletivo, eu posso contar que ele é crucial, porque eu vou ficar com uma boa impressão, daquele primeiro contato, eu vou levar o candidato, né, até em defesa ali, para uma outra etapa, e vocês vão realmente conseguir entrar no processo seletivo, com o pé direito, se essa entrevista inicial, ela é bem feita, então, Bárbara, estou no meio, dentro do ônibus, voltando ao trabalho, o que eu faço, eu não consigo não ouvir, recrutadora, Bárbara, eu estou dentro do ônibus, voltando para a minha casa, você pode me ligar daqui 20 minutos, para a gente conversar com bastante tranquilidade, estou sem sinal, não estou te ouvindo direito, posso te retornar, qual o melhor horário, não tem problema nenhum em fazer isso, na verdade, é até melhor, a gente vai conseguir te ouvir melhor, conversar melhor, então, tentem fazer daquele momento, assim, sucesso, saiam com aquela sensação de, uhu, vem de meu peixe, aí vai acabar a recrutadora, analisar se é você ou não, porque aí tem essa questão de match, não, legal, é a pessoa que eu procuro ou não, se eu não seguir, é porque não tinha todos os requisitos, mas se tem um contato inicial bem feito, vai levar vocês para as etapas intermediárias, né, que eu chamei de etapa B aqui, e aí, de novo, depende muito das empresas, tem algumas que estão com a boa prática, principalmente os processos de treinio, os processos que são maiores, de colocar as etapas que compõem o processo, nada, se não tiver no site da empresa, nada impede, Bárbara, legal, obrigada pela nossa conversa, quais são as próximas etapas? Se eu passar dessa, quais são as próximas etapas? É importante vocês saberem, para de novo, né, acho que o pó do pirim-pim-pim aqui da seleção é a segurança, então, se eu já sei o que vem pela frente, legal, me preparo, e aí, as etapas intermediárias, pessoal, vai muito do que a vaga busca, se eu preciso de um analista júnior fiscal, que domine Excel, pode ser que eu aplique um teste, se eu preciso de uma pessoa de contabilidade, que domine todas as regras contábeis e tal, pode ser que eu aplique um teste teórico de contabilidade, dinâmicas de grupo, agora com a pandemia, deu uma diminuída, né, as empresas estão usando menos, eu uso bastante, adaptada, né, dinâmicas que são online, mas são etapas que estejam sempre preparadas para participar, porque aqui a gente vê muitos skills, né, como recrutadora, então, a gente vê a questão de resolver um problema, porque geralmente é uma problemática, a gente vê como você lidar com outros, se você utiliza bem o recurso, seja um papel, um lápis, seja um colega, né, um parceiro ali de dinâmica, então, as dinâmicas, o principal objetivo aqui, quando vocês forem convidados para uma, é de forma prática, observar o teu comportamento numa situação, o número, né, prioridade de um comportamento, tem algumas empresas que usam cases situacionais ou técnicos para casar as duas coisas, né, então, a dinâmica de grupo em específico, eu tenho esse objetivo, observar comportamento, e os painéis práticos, né, ou cases, essas questões que são plus, né, um mais o outro, então, o teórico mais o prático, estejam preparados, pessoal, e como? Conversem com colegas de vocês que já participaram, se vocês digitarem no YouTube, como estar preparado para a dinâmica de grupo, vem vários vídeos que são relevantes, são dicas importantes, né, ah, eu sou mais tímido, consigo controlar, tudo tem uma questão de treino, né, lembra lá do 70-20-10 e da prática, a gente precisa praticar para estar pronto, e aí a entrevista final, lá daquele storytelling resumido, que eu comentei da entrevista inicial, a gente finaliza ele, a gente vai detalhar mais, se a gente chega na última etapa, eu sei que vocês devem estar aí com várias perguntas, porque eu também me fazia bastante, né, antes de trabalhar nessa área, de entrevista final, desde vestimenta, desde postura, né, então, se tiverem realmente essas dúvidas, eu posso trazer, já vou responder essas duas que eu trouxe, né, que eu acho que são dúvidas mais de senso comum, é, pessoal, eu sou, eu sou responsável por diversidade e inclusão no CTC, eu acredito muito na diversidade, muito, muito, é, eu, eu levanto essa bandeira, né, apesar de não ser, não fazer parte das minorias, né, da maioria, das minorias, eu levanto essa bandeira, eu defendo, eu me capacito, eu estudo todos os dias sobre esse tema, porque eu acredito que a diversidade é a maior riqueza de um ambiente, né, corporativo, de amigos, acadêmicos, enfim, mas existe algo que é científico, tá, não entendo como preconceito essa colocação minha, quando eu bato o olho em alguém, em três segundos eu formo uma opinião através da imagem, isso é cientificamente, né, neurociência, cientificamente comprovado, o que que eu quero dizer com isso? Vamos pensar nisso quando a gente for para uma entrevista, eu, Bárbara, né, como comentei, eu tenho um estilo, eu não tenho muitas tatuagens e tudo, né, tenho algumas, não são muito visíveis, mas eu tenho um estilo um pouco mais, é, despojado, um borrou ali, gosto de roupas mais, um estilo hippie, né, eu gosto, gosto de usar calças largas, esse é meu estilo, se eu chego numa entrevista para a supervisora de talent, né, ou de diversidade e inclusão, de talent e diversidade e inclusão, bons exemplos, numa vaga de diversidade e inclusão, como representante dessa área, eu adotar o meu estilo, e que seja ele um estilo mais exótico, talvez seja até um ponto positivo para mim na seleção, porque quem cuida disso, né, acho que melhor ainda se for uma pessoa de minoria, alguém que representa, que tenha lugar de fala, ou que tenha pelo menos uma mente aberta, né, para cuidar de diversidade, então, para uma vaga de diversidade, ok, eu chegar com uma roupa um pouco mais hippie, mais descolada, para uma vaga de talent, o que a pessoa vai pensar quando busca uma supervisora, uma responsável por talent acquisition? Eu preciso de alguém que represente a empresa, que seja neutra, né, que não tenha muitas facetas, porque justamente aquela pessoa vai vender a minha empresa e vai fazer vários filtros de quem vai entrar, então, a neutralidade talvez seja algo positivo, então, talvez faça sentido eu pensar nisso na minha imagem, na minha primeira impressão, então, pensem nisso, né, eu sei que tem, é um pouco absurdo, né, de pensar em questões, assim, de, ah, mas e a... desculpa, pessoal, mas o que eu estou aqui, uma questão de, poxa, mas e aí, né, eu sou assim, eu sou todo tatuado, tatuado e tal, entendam a empresa que vocês estão concorrendo à vaga, né, primeiramente, e pensem nisso, o cérebro das pessoas tem três minutos, três segundos, né, pior ainda, né, mais arriscador ainda, três segundos para formar uma opinião sobre a minha pessoa, então, quanto mais neutro eu for naquele momento, eu ganho aqueles três segundos para mostrar quem eu sou no decorrer da minha entrevista, então, acho que essa é uma dica importante, muitas pessoas me perguntam isso, a questão de postura, né, assim, ela é bem relativa, eu gostei muito do posicionamento do Michel, de, de ganhar o recrutador, de ganhar o gestor da vaga, né, então, essa questão de quebrar gelo, de tentar ser simpático no começo, é super bem que isso, então, uma postura mais descontraída, é bem que isso, porque a gente também fica nervoso do outro lado, né, a gente também fica, nossa, meu Deus, será que eu vou fazer as perguntas certas? Será que esse é o candidato? Então, assim, quebrar o gelo, ser simpático, é uma postura bem, é, bem quista também, no processo seletivo, mas a dica principal, pessoal, é, sejam vocês, né, porque não adianta nada, eu ser super descontraída, e brincar, mas se aquilo, para mim, está sendo doloroso, né, porque se eu passar, eu posso ter passado, por justamente, ter tido aquele comportamento, e depois eu não conseguir sustentar aquilo, não ser feliz, ali naquela vaga, eu acho que a dica principal é a autonomia, é, você ter um, né, demonstrar ali uma pessoa com bastante, é, personalidade, de saber o que está falando, eu acho que esse é o segredo principal de uma postura de sucesso numa entrevista. Sobre essas etapas, pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma, algum posicionamento, acho que eu tentei cobrir ali com coisas que eu ouço, mas talvez pontualmente vocês tenham alguma dúvida. Olha, como não, justo essa que eu achei que ia ser a mais animada aí, a mais polêmica, é, pessoal, se alguém quiser colocar um exemplo, ou se alguma coisa que eu falei não fez muito sentido, fiquem à vontade, tá, acho que é uma etapa importante, mas é muito triste isso que eu vou falar, mas não existe receita de bolo, né, pessoal, eu acho que a dica principal aqui é, conheçam a empresa que vocês estão, estão tentando vaga, né, entenda quais são os valores, no primeiro contato com a recrutadora, já tenta perceber um pouco, ou com a consultora, qual o estilo daquela empresa, né, eu acho que essa é uma dica extremamente valiosa para você se moldar, né, e ir mais preparado para aquela etapa presencial, agora virtual, né, a Bárbara falou um pouquinho sobre perfil que a gente está buscando na pandemia, eu vou comentar sobre perfil no último slide agora, mas eu posso dizer um pouco sobre processos na pandemia, eu acho que é bem válido aqui para o nosso bate-papo, hoje a gente perdeu muito, algo que é valiosíssimo, né, numa etapa de conhecimento, né, eu falo que o processo de seleção é um namoro, né, pessoal, e realmente é um namoro, então assim, no tete-a-tete é muito mais rico, mas as empresas estão preparadas, né, então, as empresas comportam hoje como hoje, né, nós estamos aqui em quase 150 pessoas conversando, né, como se estivesse em uma sala, então isso já está bem, né, funcionando muito bem dentro das empresas, vocês como funcionam, né, como, perdão, como candidatos, né, como potenciais candidatos, eu acho que tem algumas questões básicas, né, parece simples, mas não acontece, eu estou numa entrevista, vídeo entrevista, deixa eu procurar um lugar estável, deixa eu sentar no lugar onde meu celular fica apoiado, ou meu computador, internet, né, acontece todo santo dia, né, então, se a gente marca já com um pouquinho de antecedência, né, ah, não tem internet em casa, só tem 4G, deixa eu ir na casa de alguém, né, para eu estar ali com o meu recurso também, 100% afiado para dar o meu melhor, né, então, o virtual tirou um pouco dessa questão, da proximidade, então, pelo menos eu, nos meus processos, tento trazer um pouco de descontração, né, de ser um clima legal, para a gente sorrir, brincar, né, então, se o recrutador também trouxer isso, aceite bem, a gente vem fazendo isso para trazer um pouco mais de pessoalidade, né, de proximidade, mas eu acho que as principais dicas para esses processos, né, principalmente conexão e recursos, né, para você dar o seu melhor ali, tenha seu currículo em mãos, impresso aqui do ladinho, né, para você não ficar trocando de tela, se é uma atividade prática, tenha um caderno, alguma coisa para anotar, né, eu acho que, eu não dei essa dica, mas lembrei de algo que eu enfrento bastante, que eu acho muito legal, o candidato que se interessa pela posição, né, quando você vê que o candidato está anotando ali alguma questão, então, tudo isso entra tanto na inicial, quanto na final, mas é uma dica, principalmente para o remoto, depois você vai, né, a conexão pode falhar, você vai ter perdido o fio da miada ali, que é importante para vocês, então, tenha um bloquinho de anotações, usem esses recursos extra, para o foco total estar aqui no computador, né, então, acho que é bem importante. Bem, se vocês não têm perguntas aqui sobre esse específico, vou continuar, mas a gente tem ali os minutinhos no final. Então, networking, pessoal, esse slide também é super rapidinho, mas muito importante, que é a questão do QI ali, como que eu formo uma rede de relacionamentos, né, Bárbara, eu estou no começo da universidade, conheço ninguém, calma, primeiro passo, primeira pergunta, até queria ter a possibilidade de ver as mãozinhas aí, mas faça aí vocês uma resposta mental. Quantos têm LinkedIn? Eu acho que é uma primeira pergunta importante, espero que pelo menos 90%. Quantos atualizam o LinkedIn, e entram no LinkedIn, pelo menos, vai, a cada 15 dias? Acho que isso já vai cair para uns 50%, mas espero de coração que não. espero que vocês, pessoal, entendam que essa ferramenta hoje é a principal rede, né, de relacionamento, a principal rede social, quando a gente fala em mercado de trabalho, não é só vaga. Eu falo muito isso com os colaboradores do CTC. O LinkedIn é uma ferramenta de estudo, existe teses, publicações riquíssimas, a Bárbara mesmo deu um exemplo, eu li isso, isso, isso no LinkedIn, ali é uma ferramenta para eu me atualizar, é o minuto que eu tiro ali do meu dia para entrar e ver como é que está o mercado de trabalho, em todos os quesitos, de vagas, empresas que estão adquirindo outras, dólar, mercado internacional, tudo está ali dentro do LinkedIn. Então, por favor, se esses 10% que eu chutei não tenham, amanhã, de manhã, vocês já criam o LinkedIn. Esse QR Code que está na tela é do meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, como eu comentei, eu espero que a nossa interação não termine nesse bate-papo, mas para vocês começarem a aumentar a rede, ter recrutadores no LinkedIn é super importante, porque a gente divulga as vagas, então vocês vão começar a ver o que acontece. E aí, algumas outras diquinhas, que para a gente, pessoal, currículo físico, ok, é meu primeiro contato, geralmente a gente corre para o LinkedIn e dá uma olhada lá também. Muitos dos processos seletivos acontecem dentro do LinkedIn hoje, vídeo entrevista, então o LinkedIn é importante, é um currículo 2 ali, sabe, é um decap do teu currículo oficial, vamos dizer assim. Então, uma boa foto, o que é uma boa foto? É uma foto que eu não estou na balada cortado e tem alguém aqui perto, que eu não estou extremamente maquiada, ou que eu não estou muito mais jovem do que eu estou hoje, ou muito informal, uma foto que remeta ali, que se você pudesse mostrar ela numa fase final para um gestor de vaga, você mostraria, porque ele vai ver essa foto, com certeza, no LinkedIn. então é muito importante, aqui tem uma informação que boas fotos atraem seis vezes mais visitantes do que currículos sem fotos, lembra que os três primeiros segundos são fundamentais para eu manter e formar uma opinião? Lembra que a primeira impressão ela é importante, a gente fala muito pela imagem, nosso cérebro busca a imagem para poder associar aquele currículo a uma pessoa, e eu acabei de falar que foto não é importante no currículo, mas aqui é um backup de currículo, pessoal, eu já vi lá, eu já te considerei no meu processo, agora eu vou te colocar ali numa videoentrevista, eu vou te mostrar ali para o gestor via LinkedIn. Então aqui é importante, já que a ferramenta exige o recurso que a gente coloque a melhor, não só a fotinha, aquela no cantinho, como aquela testeira, aquela faixa que fica atrás da foto, que se chama testeira, é muito importante também. E o que a gente coloca lá? Algo que eu quero que remeta ao meu marketing pessoal. Se eu sou uma pessoa que defenda a diversidade, eu posso pôr um símbolo de diversidade e inclusão. Se eu sou uma pessoa que defende a sustentabilidade, eu posso pôr um símbolo de sustentabilidade, posso pôr a foto da minha universidade. Eu vejo muito isso, né? O pessoal põe a foto da faculdade para demonstrar o orgulho em pertencer ao marketing pessoal. Definam aí o que vocês querem demonstrar sobre vocês mesmos, né? A questão de usar bem as palavras, o LinkedIn, assim como o currículo, ele precisa ser sucinto, mas assertivo. Não deixe ali nenhum curso ou experiência à parte. Diferente do currículo que é customizado, ele é um currículo fixo. Então, se eu tenho curso de tricô, vou colocar lá meu curso de tricô. Esse eu acho relevante para o mercado de trabalho e as empresas que eu estou focada. Ali já é algo um pouquinho mais completo, né? Do que o currículo. E a questão de movimentar, né? Lembra lá que eu falei do exemplo da prática. Criem o hábito, né? De vez em quando fazer um post, por que não, da nossa palestra de hoje, né? Tirar um print. Hoje discutimos sobre o mercado de trabalho. Estou me preparando para participar dos processos de seleção. Sempre com foco em marketing pessoal, né? Barra posicionamento. Então, obrigar a DEP para proporcionar. Então, assim, fazer dessas oportunidades uma oportunidade para a gente praticar, né? Os 70 lá do meu conhecimento e de eu publicar e movimentar a minha rede ali. Um ou outro vai curtir, fulano vai visualizar. E aí, legal, na hora que eu como recrutadora for no teu perfil, vou dar uma olhada naquilo tudo. Pode ter certeza que a gente olha, pessoal. Principalmente os finalistas ali, shortlist. Quando eu for mandar uma listinha de 10 pessoas para o gestor, a gente levanta realmente ali um termo bem engraçado, né? A capivara. E o LinkedIn fala muito sobre a pessoa. Então, usem e abusem dessa rede de relacionamento, né? Último ponto de dica, né? Para a gente fechar aqui. Acho que estou cuidando do tempo. Então, a gente fechou agora em uma hora e 34. Acho que foi bem válido. Mas a última dica também é utilizem o não a favor de vocês. Eu coloquei lá, criem QPIs, criem indicadores para ir calibrando, né? Tomara que da primeira vaga que vocês fizerem, vocês já passem. Mas a gente sabe que a maioria das vezes a gente ouve muitos não até ter um sim. Então, façam assim. Final do processo seletivo. Levei um não. Putz, levei um não lá da Bárbara, do CTC. E agora? Ah, deixa lá. Esse pessoal, não quero saber. Eles que perderam. Não façam isso, né? Usem esse não a favor de vocês. Então, o primeiro indicador que eu trago é a questão do engajamento. É o que eu falei lá atrás. Se a Laura passou na vaga de estágio de relação com investidores do CTC, que é uma vaga que eu queria e eu nem fiquei sabendo, aí eu tenho um problema. Então, eu estou conseguindo acompanhar as vagas para eu me inscrever? Lá na minha busca, né? Estou cumprindo bem o meu trabalho de ser um buscador de vagas? Então, se tem muitos amigos meus me contando de vagas que participou que eu mal fiquei sabendo, que eu me escrevi depois do prazo, também é um indicador bem difícil. Então, comecem a pensar um pouco nisso e aí o que vai resolver basicamente é vocês terem aquela disciplina, né? De consultar com frequência. Recebi um não, mais especificamente aqui nesse 50% do gráfico aqui. Recebi um não. E agora? Vamos abolir o pensamento de deixa para lá eles que perderam ou que não me escolheram. Vamos entender o que aconteceu nesse processo. E eu sei, pessoal, que muitas das vezes o processo seletivo ele é meio ingrato e muitas das vezes a gente nem recebe o feedback. Quando a gente nem recebeu o feedback, vamos pular para o último gráfico aqui que é da outra reflexão. Mas quando a gente recebeu o feedback, poxa, Luiz, você se candidatou para a minha vaga? Vou pegar o exemplo aqui do Vinícius. Poxa, Vinícius, você se candidatou para a minha vaga? Mas eu precisava de pós-graduação. Então, foi por isso que você não foi escolhido, tá? Então, o Vinícius perguntou de pós-graduação, né? Já respondendo aí em linha com a pergunta. É por isso que eu não escolhi. Autoreflexão. Deixa eu entender aonde eu errei. Tem aquela entrevista, né? Conforme vocês forem fazendo entrevista, vocês vão sair com essa sensação. Nossa, estava muito nervoso. Nossa, eu falei muito né. Eu usei muito vício de linguagem. Eu estava muito tímido ou eu falei demais, né? Disparei e falei demais. Todo mundo tem essa capacidade de entender. Façam, né? Etapa a etapa essa autoreflexão e principalmente do feedback final. E já aproveitando, Vinícius, a tua pergunta, a pós-graduação ela é um mega diferencial para qualquer nível, mas principalmente níveis de mais de média complexidade. Então, para vagas de analista, vagas de suporte a tomada de decisão. Então, são vagas que hoje, né? As empresas colocam pós-graduação desejável. Mas leia esse desejável como altamente desejável e que eu vou dar preferência para você porque você tem pós-graduação. Então, acho que é uma competência super legal que você já está indo atrás, já está se capacitando e é um diferencial, tá pessoal? Então, não é delimitador, né? Quem não tem pós vai passar também, mas com certeza alguém que tem uma pós principalmente para posições um pouquinho maiores ali já de pleno, né? De analistas, de consultores, por exemplo. É um diferencial, as empresas põem como desejado, mas vai te colocar um pezinho a mais ali na inteligência artificial, né? Na busca. Então, aproveitando para responder essa pergunta. E o último indicador, auto-reflexão. Então, não termina aquele processo assim, ah, no próximo eu vou tentar que se der certo, deu. Façam, né? A gente já aprendeu a importância do autoconhecimento e a auto-reflexão está muito em linha, né? O que que eu não fui bem? Nossa, eu vi que a recrutadora estava assim, olhando no relógio toda hora, acho que falei demais. Por mais que o feedback não esteja muito claro, a partir do omisso, né? Alguns momentos as empresas nem mandam o feedback, porque eu acho terrível, mas acontece por volume, né? Vocês vão ter autoconhecimento, conhecimento da empresa, conhecimento da vaga. É só você sentar ali meia horinha e fazer esse processo de auto-reflexão. eu garanto para vocês que na outra entrevista, na próxima entrevista, o desempenho vai ser outro, até que o gráfico chegue em 100%. Isso eu falo com propriedade por mim, por tudo que eu já passei e por entrevistar pessoas que eu já entrevistei várias vezes, né? Uma, duas, três vezes a mesma pessoa. E foi notória a evolução, até mesmo em recrutamentos internos, às vezes o pessoal está na empresa, então quando entrou teve aquela performance meio assim, né? E quando fez o processo interno, arrasou nas etapas de seleção. Então, a auto-reflexão eu coloco como realmente o segredo do negócio, assim, para vocês terem confiança e ir avançando. Para a gente fechar, né? Eu acho que foi bem a pergunta da Bárbara, acho que é a pergunta de muitas pessoas, né? E para a gente também não abusar muito do que o professor me disse em relação ao tempo, são algumas dicas de empregabilidade. o que eu estou vendo, né, pessoal? E eu atuo numa empresa específica de biotecnologia, mas vim de outros segmentos e converso com muitas pessoas, leio bastante sobre essa questão de mercado, então isso aqui é visão geral, um pouco do que eu leio, um pouco do que eu vivo, né? As competências que são divididas ali naquelas duas caixinhas, soft e hard skills, né? Sendo os hard os conhecimentos sensibilidades técnicas e sendo soft aquilo que é mais comportamental, né? O que que a gente, o que eu vejo muito hoje em relação, isso de forma bem generalista, viu, pessoal? Nem falando para uma turma de administração, eu não sei a área que vocês querem seguir, falando para mercado de trabalho de forma geral, hard skill. Idioma hoje vem sendo fundamental, não está dando muito para fugir, né? Principalmente se eu tenho como smart, como meta ali, uma empresa que é mais global, uma multinacional, não adianta, pessoal. O inglês, ele hoje pode não ser um requisito, mas ele é um diferencial no currículo, né? E hoje a gente tem aí, graças aos aplicativos, várias coisas que são gratuitas, várias formas da gente se desenvolver nesse ponto. Espanhol depende dos requisitos, mas inglês, acho que eu coloco como principal mesmo. Ferramenta de análise, né? Então, eu falei um pouco do BI, pacote office, nem comento aqui, mas quem tem aquele que ser um pouquinho mais avançado, todas as ferramentas que vão me suportar analisar algo para tomar decisão. Capacidade analítica vem sendo uma competência extremamente exigida, independente da posição. Hoje a gente olha a capacidade analítica de um estagiário, então assim, até um diretor. Então, as ferramentas, dessas ferramentas que nos agustam, nos ensinam como pensar mais analíticamente, são muito benquistas, né? A ferramenta é mais um como você vai alcançar a capacidade analítica, mas existem várias que hoje são super bem vistas, assim, para pensando em currículo, em capacitação. Habilidade digital, isso eu nem falo, o pacote office já está até pouco para um currículo, mas o que eu conheço é extra pacote office, software, a gente falou do canvas, de tudo que mostra que eu sou uma pessoa conectada e digitalizada, é muito importante. Gestão de projetos, eu acho que é uma hard skill que vem muito em alta, independente também da área, pensando em nós como administradores, se eu for para uma finança, se eu for para o marketing, se eu for para um RH, as empresas hoje vivem de melhoria contínua, que é o último hard skill aqui, e o projeto é meio como eu faço essas melhorias, né? Então, começo, meio e fim, sabe, ter noção de análise, por que eu estou fazendo alguma coisa, então, não necessariamente fazer uma pós-ingestão de projetos, mas entender o que é um projeto, o PMI, metodologia de PMI, o que está por trás, assim, hoje vem sendo muito bem visto, independente da área, repito, e melhoria contínua. Para isso, existem algumas ferramentas, né? Eu conheço de linha, eu conheço de TPM, eu conheço de desde 5S, tem várias ferramentas aí que proporcionam essa mudança de mindset e melhoria contínua, quando a gente olha no currículo, a gente vê, ah, a pessoa fez Lean, legal, então ela tem mais mindset de melhoria contínua e de resolução de problemas agile, né? Metodologias ágeis, também é uma forma tanto de projetos quanto de melhoria contínua, então são competências que a gente pode tentar trazer através de cursinhos, né? De aulas, de matérias, disciplinas que a gente puxar, ou algumas questões online aí, para a gente dar um up, né? Um upgrade aí no nosso currículo. E aí, em contrapartida, a gente tem o que é comportamental, né? É muito difícil falar de competência comportamental, a Bárbara perguntou em relação à pandemia, né? Eu já destaquei a adaptabilidade, né? A pessoa ser capaz de se adaptar, inclusive a um vírus, a uma pandemia, né? Global, e usar bem no home office, usar bem no Teams, usar o Google, usar... Então a pandemia exige bastante isso e as empresas olharam muito, acho que é uma competência que eu posso te destacar, Bárbara, pensando nesse momento, mostrar o quão flexível e adaptável a gente é, porque, basicamente, pessoal, as empresas não sabem o que vai ser do amanhã. De verdade, a gente está dentro da empresa, a gente faz projetos, reuniões, a gente planeja o pós-pandemia, mas ninguém sabe o que vai ser. A vacina está aí, aí apareceu uma outra cepa, o impacto globalmente falando para a economia, ninguém tem noção ainda da dimensão disso, então assim, eu não sei o que vai ser da empresa, eu preciso de pessoas que estejam comigo nesse barco, né? Que independente para onde a gente vá, a pessoa se adapte. Então, destaco essa e mais algumas, né? pessoas que são curiosas, né? A gente pode demonstrar essa curiosidade já no processo seletivo, de forma comedida, né? Sempre cuidado para os exageros, mas não perguntar demais, mas eu demonstrar o interesse, demonstra que eu tenho um perfil de buscar, de pesquisar, de ser curiosa. A curiosidade, o pessoal está muito atrelado a autodesenvolvimento. Se eu tenho um candidato que eu percebo que ele é curioso, eu entendo que aquela pessoa vai me exigir menos como empresa, como líder, de ficar ali ensinando que ele, por si só, ele vai buscar o autodesenvolvimento o tempo todo, ele é curioso, ele quer aprender. Então, é uma competência muito importante. A questão de insight, né? Que está muito atrelada à curiosidade. Sabe aquela pessoa que não tem medo de ligar o microfone e dar uma ideia? Ah, não entendi o que você falou. Olha, eu tive uma ideia, Bárbara. Se a gente fizesse um fórum assim, assim, assado, é uma pessoa que tem capacidade de contribuir com as ideias, o tempo todo. Então, se eu percebo, né, esse comportamento que são pessoas mais curiosas e corajosas no posicionamento, que tem insights, né? Pessoas que contribuem com insights, também é bem legal. Acho que é um comportamento que o mercado de trabalho valoriza. Visão holística, esse é fundamental, assim, e aí tem vários termos por trás, né? Business equity, perspicácia de negócio. Mas sabe aquela pessoa que vem numa entrevista, né? Que fala, por exemplo, vocês estão na academia, nunca trabalhou, mas consegue falar desde a academia, o link com a faculdade, o mercado de trabalho, o momento atual, crise do coronavírus, preço do dólar, versus a vaga que eu estou concorrendo. Sabe aquela pessoa que consegue olhar o todo? E aí está muito linkada a pergunta que, que acho que o Michel me fez lá atrás, de se é mais interessante o generalista ou uma pessoa mais Y, né? Mais especialista. pessoas com alta capacidade de visão holística que olham o todo tendem a ter essa multifuncionalidade que é bem interessante para as empresas, né? Resiliência, acho que é a palavra por si só, a gente mede muito isso no processo de seleção pessoal, através de perguntas, de case, o quanto vocês resistem, né? Aos problemas, pessoas que, ah, give up, né? Desistir muito facilmente, em poucas empresas acho que vai ter lugar, porque o mercado de trabalho ele é muito agressivo, exige que a gente tenha essa resiliência, que a gente se adapte, já falei muito sobre essa competência. Eu acho que proatividade é um comportamento também extremamente importante e eu já fiz, pessoal, coisas muito hilárias para medir proatividade, desde jogar uma caneta no chão, né? Durante uma entrevista e ver se a pessoa capa e pasmem, a maioria não capa. Dinâmica de grupo, a gente vê muito isso, né? Através dos cases que vocês contam, porque a empresa quer pessoas que resolvam problemas, eu não quero levar qual o problema da minha pessoa, eu quero que a pessoa já resolva, já traga resolvido para mim, como gestor, como empresa e para isso a pessoa tem que ter uma proatividade bem interessante. E a questão dos relacionamentos, Cada um dentro do teu limite de timidez, né? De ter essa questão de ter mais facilidade ou menos de se relacionar, entender que as pessoas, o recurso humano, ele é o principal capital de uma empresa. Quem faz a empresa, pessoal, são as pessoas, né? A indústria 4.0, todas essas tecnologias, isso é maravilhoso, é incrível. Por trás disso, tem pessoas tomando decisão, programando o meu robô, fazendo os meus alinhamentos, fazendo os meus projetos, o que vai mudar é o estilo da mão de obra, mas as pessoas vão estar sempre por trás dos negócios, né? Então, é muito importante a gente entender isso, fazer questão de estar bem com as pessoas, pessoas, né? Numa entrevista, se conectar, olhar no olho, né? Fazer questão de se a recrutadora me deu liberdade para falar sobre o meu pessoal, eu vou falar, deixa eu perguntar sobre o dela, se ela também tem filhos, porque por trás de tudo, o que move tudo são as pessoas, são os sentimentos, é a vontade mútua de fazer acontecer, de entregar um resultado em comum, então ninguém, assim, faz, acredito muito nessa frase, mas ninguém faz muita coisa sozinho. Então, tenha em mente, se você tem dificuldade de se relacionar interpessoalmente, como melhorar esse skill? Todos esses comportamentos, pessoal, são praticados, são aprendíveis, são factíveis a gente desenvolver, né? E de cada vez mais se moldar para aquela proposta, para aquela vaga, para aquela empresa, para aquele empreendimento que eu quero abrir. Então, acho que, sem mais delongas, já passei aqui 16 minutos ou mais, não existe receita de sucesso, né? Pessoal, acho que é muito triste esse recado final aí para quem é um pouco mais pragmático no sentido de eu quero uma receita, não existe, né? Mas o que eu tentei trazer foram dicas para vocês estarem bem preparados, estarem, acima de tudo, seguros, né? Eu percebi aqui pela turma, só da gente ter mais de 150 pessoas envolvidas nesse tema já me diz muito sobre vocês, né? Que vocês querem dar o melhor de vocês sempre, então pensem nisso que eu compartilhei, né? Eu vou estar disponível lá no LinkedIn, né? Me adicionem, tá Bárbara Carvalho, quem não acompanhou o QR Code, se eu puder ajudar de alguma forma por lá também ou em outros fóruns, em outros momentos, eu sei que a gente estourou um pouquinho, professor, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, acho que dá, não sei, dá para trabalhar em uns cinco minutinhos? Até mais, Bárbara, fique à vontade, eu, se me permite, né? Eu fiquei acompanhando o número o tempo todo, a gente chegou em 158, e quando eu olho, né? Praticamente quase no final da palestra, nós estamos aqui com 149 pessoas conectadas, dá para ter uma ideia do interesse, né? Então, fique à vontade, quem estaria tendo aula com outra turma, com outro professor, não se preocupe, porque eu mesmo vou conversar com o professor, tá? Então, fique à vontade, Bárbara, use o tempo que você quiser, estou, pelo menos na minha leitura, que as pessoas estão muito interessadas, então fique à vontade, tá bom? Ah, que legal, que bom, professor, obrigada. A gente teve alguns protagonistas, acho que o pessoal que perdeu a vergonha lá no começo, depois trouxe algumas perguntas que eu tenho certeza que eram de outros colegas, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Alguma dúvida, de novo, pessoal, sem julgamentos, acho que aqui é um momento, é como se vocês tivessem com um consultor mesmo, né? Ou alguém, algum amigo de vocês que trabalham nessa área pedindo dicas, não tem pergunta errada, não tem pergunta absurda, né? Eu vim tentando cobrir, eu já tive esse bate-papo em alguns fóruns, então, eu vim tentando cobrir na minha fala coisas que já me perguntaram antes, né? Que pode ser em comum, mas queria abrir aí, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente finalizar? Nadinha? Excelente, ah, legal, já comentou, é, desculpa de novo aqui pelos imprevistos do cachorro, né? Os meus cachorros estão aqui pertinho de mim, mas acho que deu pra gente ter um bom áudio aí, uma boa, bom compartilhamento, agradeço muito, né? O pessoal que perguntou, acho que é muito rico, e o pessoal que compartilhou lá no começo, então, me fez direcionar um pouco o bate-papo. Eu desejo, pessoal, muito sucesso, né? Uma jornada dura, não é fácil, né? A gente tá no mercado de trabalho, quando a gente se insere, a gente quer mudar, a gente quer sair, a gente quer, é uma questão constante de autoconhecimento e evolução, e plano de carreira, né? Acho que foram termos que a gente usou. Sou suspeita pra falar, né? Mas vocês estão num curso que abre um leque enorme de possibilidades, né? Eu fiz a DM muito consciente, eu acho que se eu pudesse, hoje eu falo, se eu pudesse escolher de novo, né? Aí, dez anos depois da formação, eu escolheria a DM de novo, porque é um curso que abre muitas possibilidades, e depois só nos cabe buscar uma especialização, buscar alguns cursos mais específicos, então, parabéns aí pra todos vocês, né? Estudantes guerreiros que não desistiram na pandemia, o professor também, né? De trazer recursos, palestras, coisas que prendam os estudantes, e desejo muito sucesso e contem comigo aí, tô nas redes, né? Me adicionem aí no LinkedIn, vamos conversando aí no decorrer da vida profissional de vocês, vai ser um prazer cruzar com vocês em outros momentos. Bárbara, se me permite, a Laura também, muito obrigado pela oportunidade, eu achei que agregou demais, eu já comecei a ter retornos aqui pelo próprio WhatsApp, os alunos, de uma forma geral, eu passo o meu WhatsApp, pelo próprio Teams, eu comecei a receber um monte de retorno, então, é muito bacana, de coração, muito obrigado pelo que você fez pela gente hoje, a Laura, e o que eu posso falar em nome da faculdade, do curso de administração, as portas estão abertas para vocês a hora que vocês quiserem, é nós, enquanto instituição de ensino, precisamos muito de vocês, então, venham para cá a hora que vocês quiserem, tá? Em nome da escola de engenharia, eu agradeço, e amanhã mesmo estarei colocando isso na reunião com os coordenadores e a direção acadêmica do que aconteceu hoje, e se me permite abrir a possibilidade para que os outros cursos tenham essa oportunidade que nós tivemos hoje. Ah, vai ser um prazer, professor, conta comigo, conta com o CTC, o CTC tem, o nosso foco é biotecnologia, então, a gente tem portas abertas para receber o pessoal também da agronomia, da biologia, de outros cursos, né, que vocês têm, eu estava estudando sobre EP agora há pouco, né, então, engenharia também, a gente tem uma área de engenharia, então, conta com a gente quando essa pandemia passar também para a gente se aproximar mais, e vocês já têm meus contatos agora, vou estar sempre por aí, nessa vida profissional, espero poder contar e cruzar com vocês aí ao longo dessa jornada. Pessoal, muito obrigada pela atenção, Vitor, realmente lisonjeada aí por todo mundo ter ficado até o final, né, realmente gratidão por toda a troca, e contem comigo aí, até a próxima. Júlio, se você me permite, eu gostaria de agradecer a Bárbara, que está falando, é o professor Jurandir, eu estou com a turma do oitavo semestre, do dia de hoje, que são os formandos, e achei oportuno, e achei oportuno o tema empregabilidade, e quero agradecer a você, a Laura e ao Júnior, que foi muito importante, e eu costumo dizer, empregabilidade, melhor do que estar empregado é ser empregável, porque empregado você está hoje, amanhã você pode não estar, e quem é empregável vai estar sempre empregado, né? Nossa, muito boa, vou copiar essa frase sua para a minha vida, viu? Muito bem colocado. Ok, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, professor, é um prazer em contar, pessoal do oitavo período, e boa sorte, é só o começo da jornada, obrigada professor Jurandir, professor Alberto, e a todo mundo aí, um abraço para vocês, boa semana, tchau, tchau, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço, Laura, e Bárbara também. Pessoal, quem tem aula com outros professores, por favor, só vão para a reunião, se vocês estiverem muito cansados, conversa com os professores, eu estou dando autonomia aos professores para eles resolverem se vão seguir com a aula ou não, tá bom? No caso da nossa disciplina, eu coloquei uma atividade ali sobre a própria palestra, o que eu gostaria que vocês fizessem em cima dos conselhos que a Bárbara deu, olhem o LinkedIn, dêem uma olhada para o currículo de vocês, eu acho que isso é o mais importante. Então, em relação à nossa disciplina, tranquilo, hoje já é 20 para as 10, e com relação aos outros professores, aí fica a critério de cada professor, tá bom? Então, vão cada um para a sua aula, converse, o professor Vlamir, eu enviei uma mensagem para ele, até então ele não tinha visto, mas, por favor, passe, fale, olha, o Júnior encaminhou uma mensagem, eu vou encaminhar uma outra, se ele quer dar continuidade na aula ou não, ele tem liberdade para isso, muito obrigado pela participação de vocês, chamou muita atenção, nós tivemos, em algum momento, 158 alunos participando, o final da palestra nós estávamos com 149, então, gente, o resultado é muito bom. Na semana que vem, comemora-se o dia do administrador, na quinta-feira, nós iremos ter uma palestra que vai tratar de um assunto muito forte atualmente dentro das empresas, independente do tamanho, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, então ela vai ser uma palestra aberta ao público, vai ser transmitida até pelo YouTube, eu, eu estou tendo uma dificuldade porque nesse dia eu dou aula em outra instituição, né, para ver se eu consigo adequar, caso eu não consiga, eu vou pedir para que um dos professores da noite participem da palestra, façam a apresentação para que tudo dê certinho, mas a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Bom, muito obrigado mais uma vez, eu vou colocar aqui para parar a gravação e desejo a todos uma ótima noite, fiquem com Deus e se cuidem. Laura, agradeça a Bárbara por mim, porque realmente foi um show, eu acredito que muitos, muitos alunos vão comentar isso com outras pessoas e os outros cursos vão realmente se interessar por isso, tá bom? Muito obrigado, gente.